Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ricardo Alba para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense. Ata da 19ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de março de 2021. Presidência, deputado Kennedy Nunes, Rodrigo Minoto. Secretarias, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minoto. Às 9 horas do dia 18 do mês de março de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Moacir Sopelsa, Ricardo Alba e Sílvio Drevic. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, bloco PSD-PSC, Ada de Luca e Moacir Sopelsa, bloco MDB Novo, Jessé Lopes e Sargento Lima, bloco PSL-PL, Dr. Vicente Caropreso, bloco PDT-PSDB-Republicanos, e João Amin, bloco PP-PSB. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 179 a 184, barra 2021, e as moções números 160 a 175 e 177, barra 2021. As moções números 178 e 179, barra 2021, bem como os requerimentos números 366 a 371, 387 e 379, barra 2021, não foram apreciados por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 364, 365, 372 a 377, barra 2021, e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações 493 a 510, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, na hora regimental, para constar eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era esta ata, senhor presidente. Obrigado, deputados. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Somente comunicando a todos os colegas deputados e deputadas que, às 15h45, nós vamos ter a manifestação aqui em plenário do secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, nosso colega deputado Altair Silva, que estará falando sobre os programas que o governo disponibiliza nesta pasta. Passamos as breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra, o deputado Sargento Lima. Obrigado, deputado Sargento Lima. Boa tarde, senhores. Vamos direto ao ponto ali que o tempo é curto e é bastante assunto hoje. Quero iniciar minha fala hoje falando do nosso Boletim da Vida. Nós temos hoje, o Brasil hoje ocupa a quinta posição no total de vacinados por milhões de habitantes. Quinta posição. Tendo em vista que, no primeiro lugar, está Estados Unidos, Índia, Turquia, Israel. Considerando que dois desses países são fabricantes de insumos, tá? Dois desses países, eles têm a matéria-prima para a fabricação da vacina do Covid-19. Em óbitos por milhão de habitantes, nós estamos, graças a Deus, lá na vigésima quarta posição. Em primeiro lugar, Taji Beltrach, segundo, Bélgica. Em oitavo lugar, Reino Unido. Em décimo segundo, Estados Unidos da América. E vigésimo quarto, por óbitos por milhão, está o Brasil, tá? E no número de recuperados em todo o mundo, nós ocupamos a terceira posição. Primeiro lugar, Estados Unidos e Índia, e o Brasil na terceira posição. Considerando também que Estados Unidos e Índias também são fornecedores dos insumos, ou seja, matéria-prima para a fabricação de vacinas. Então, nós, graças a Deus, aí nós estamos começando a engatinhar em direção a uma vitória sobre esse vírus. Graças a Deus. E graças ao governo federal também, né? Embora nós tenhamos aí entes políticos que vêm expor contrariedade ao tratamento precoce, que não é a cura, mas é uma forma de tratamento também, né? Poderiam deixar sua opinião para depois, tá? Para depois que tudo isso aí passasse. Porque muitas e muitas pessoas se utilizaram, estão utilizando o tratamento precoce. Muitas pessoas que dizem que são contra o tratamento precoce, as escuras, escondidas em casa, tomam a ivermectina, tomam a hidroxicloroquina, e depois saem a público dizendo que é contra o tratamento precoce. Hoje de manhã, na Comissão de Finanças e Tributação, a gente votou um projeto ali que estaria algum tipo de anistia fiscal ou benefícios fiscais aos produtores de mel e de geleia real, considerando ali a justificativa do projeto seria de que de alguma forma ele pudesse intervir numa benesse ao tratamento do Covid-19, né? Então, quer dizer que o mel, beleza, é cientificamente comprovado. O tratamento precoce, não, né? Então, para quem está pregando contra isso aí, cuidado. Como eu disse, Deus perdoa a internet, não. Tem valentão aí que diz que não tem medo das redes sociais, deveria ter. Deveria ter, 2022 está chegando. Vamos para a próxima. Agora, o que cresce exponencialmente no Brasil, isso sim, cresce exponencialmente no Brasil, é a pobreza. De março, segundo a Fundação Getúlio Vargas, do início de abril até agora, março desse ano, o número de desempregados triplicou, passou de 9 milhões para 27 milhões. E quando se fala de pobreza, são pessoas que gastam em média 240 reais por mês para sobreviver. Então, o que cresce exponencialmente no Brasil também é a irresponsabilidade de uns que não tem a menor misericórdia por quem é pobre, né? Desdenha, sorri, né? Mas, como eu disse, né? A justiça do homem é falha, de Deus não. E quero trazer também um assunto aqui, que aí é bem regional mesmo, é da minha cidade. No dia de ontem, no dia de hoje de manhã, houve uma tentativa de reintegração de posse de uma PP aqui em Joinville. Eu fico me questionando, quando eu vejo o que acontece, as ações da justiça a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal aqui, quando se trabalha com reintegração de posse e também outros assuntos relacionados à corrupção, à corrupção ativa, passiva, peculato, né? Falta de responsabilidade com dinheiro público, aliás, ou crime de responsabilidade também. Como que está sendo observado isso pela justiça? Nessa reintegração de posse, quatro famílias que têm barracos estão numa área de preservação. Óbvio, isso é errado, não é? É obviamente que é errado, ninguém está contestando isso aqui. Mas por que não faz essa reintegração de posse? E eu conheço Joinville palma a palma, conheço muito bem a minha cidade mesmo. De quantas outras edificações estão construídas em área de preservação ambiental, estão em cima de mangue. Quantas outras edificações e mansão, mansão de gente rico aqui em Joinville, estão em cota 40. Por que não manda trator lá tirar esse pessoal? Coitado, no meio dessa crise desempregada, uma crise politicamente provocada do desemprego. Estão lá desapropriando famílias lá. Eu tenho as imagens dela aqui, mas não quero expor as pessoas ali, o nível da pobreza que é aquilo. Por que não vão invadir mansão de rico lá? Primeiro que prender quem tem dinheiro no Brasil, aqui é uma porcaria. O rico bota uma anilha no pé dele ali, igual se fosse uma ave canora, bota uma tornozeleira e manda para casa e vê Netflix. É assim que funciona aqui nesse país. É assim que tem funcionado. Então a gente está atrás de justiça. Foram dado o prazo de 48 horas para essas pessoas saírem dali. Se tivessem providenciado uma casa para essas pessoas ficarem alojadas, alojá-las confortavelmente, muito contrário do que estão lá naquele mangue, essas pobres pessoas ali. Como eu disse, estão passando necessidade, falta do que comer, falta de energia elétrica. Enfim, todas as necessidades básicas do ser humano estão passando falta ali. E máquina ali dentro, gente jogando gás. Hoje eu não estou lá. Minha equipe está lá agora, nesse momento, levantando mais dados para mim lá. E vão levantar dados também de quantas outras construções estão em cota 40 e áreas de preservação ambiental aqui em Joinville. E amanhã estarei lá, porque amanhã encerro o prazo de 48 horas. Pela primeira vez na vida, já aviso o guarda municipal, exército, polícia militar, o que estiver lá, que amanhã vocês vão ter o prazer de prender um homem lá. Que eu vou estar lá amanhã lá. Tá joia? Vão ter esse prazer aí. Vão poder contar para os filhos de vocês. Prendi um homem. Tá joia? Covardia, não. Uma cena de covardia mesmo. Isso não vai acontecer aqui na minha cidade por enquanto. Não vai. Como eu disse, amanhã eu já vou estar lá. Tá? Uma verdadeira covardia. Então eu encerro esse meu pronunciamento hoje aqui com uma revolta. Onde está a cabeça desse prefeito? Onde está a cabeça desse juiz? Para desinstalar pessoas, né? Num momento tão difícil que nós estamos passando. Tão difícil. Uma cretinice isso mesmo. São 26 crianças naquela área ali. São 4, 5 casas. Poderia prorrogar esse prazo um pouco mais. Poderia dar uma chance. Assistente social trabalhar em cima disso aí. Mas ir lá com... Ah, já avisaram antes. Tu acha que alguém mora na beira do mangue porque quer? Tu acha que alguém constrói um barraco em cima do mangue por esporte? Tem rico que faz. Vai lá e a terra, faz uma mansão e fica. E a máquina não vem derrubar. E não vem polícia jogar gás no cara. Como eu disse, amanhã eu vou estar lá. Amanhã estarei lá o dia inteiro. Amanhã encerro o prazo. Já pode ir falando para a esposa em casa, para o Cilinho. Amanhã eu vou prender um homem. Vão ter que passar por cima de mim amanhã lá. Para fazer uma covardia desse tamanho. Pessoas que estão pedindo é ajuda. Sabe? Uma misericórdia. O que transformou a justiça desse país? O que transformou a justiça desse Estado? Praticamente a gente já perdeu o crédito. com ela já. Sabe? Quando se fala de alguma coisa para beneficiar, é beneficiar vagabundo. Então, amanhã, já confirmado já. Fale para o papai, para a mamãe, para a esposa, tá? Quem for lá amanhã lá, vocês vão ter esse prazer aí de passar por cima do Lima amanhã lá. Beleza? Forte abraço. Ainda em breve as comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, faraúso da palavra o deputado Padre Pedro Baldeceira. Sr. Presidente, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Nesta quinta-feira, dia 25 de março, a diocese de Chapecó abre as celebrações do centenário de Dom José Gomes. Um líder único que, como sempre repetia, era mestre e aprendiz do povo. Desde os primeiros passos, Dom José fez despertar reflexões, caminhou junto de todos e de todas e, acima de tudo, ele fez de sua trajetória um exemplo de luta repleta de um protagonismo revolucionário. Sua visão de fé e de igreja sempre, em todos os momentos, vinha acompanhada de um compromisso com a luta do povo. Contudo que representava a busca por justiça social, por igualdade e, principalmente, por dignidade para todos e todas. A partir dos grupos de reflexão das CEDES, as comunidades eclesiais de base, Dom José despertou uma consciência crítica fundamental para diversos movimentos sociais e populares. E todo esse trabalho sempre teve como marca a capacidade de ouvir, a capacidade de estar lado a lado com aqueles e aquelas que mais precisam. Convivendo num contexto de violência urbana e pobreza, Dom José conseguiu ajudar para que a coragem e o entusiasmo de um povo lutador se levantassem em nome de direitos que eram sistematicamente negados para milhares de famílias. Na visão do pesquisador, Paulo de Oliveira Gomes, de Chapecó, o discurso e o testemunho de Dom José Gomes promoveram uma revolução pela palavra. A revolução para o bispo, para o bispo, para o bispo Dom José Gomes, era de virar pelo avesso. Essa era a compreensão e entendimento dele de revolução. Virar pelo avesso. Transformar a situação de miséria em plena vida. Ele era a própria palavra em meio aos movimentos. E assim, seus exemplos transformaram a vida de pessoas simples em lideranças com capacidade para uma análise de conjuntura e tomada de decisão. E assim foram inúmeras lideranças que se qualificaram, se prepararam durante o tempo de Dom José Gomes. Dom José Gomes também participou ativamente nos mais importantes movimentos da Igreja Latinoamericana. Por exemplo, as conferências de Medellín em 68, a de Puebla em 79. E nestas conferências, além de os bispos acolherem na prática a renovação provocada pelo concílio, a partir da realidade de opressão e sofrimento do povo, eles assumem a evangélica opção pelos pobres. Ou seja, Dom José Gomes tem papel fundamental na construção de um olhar que vai ao encontro do povo oprimido e crente. Ele não só celebra a fé e a vida dessas pessoas, mas mantém-se firme andando lado a lado com elas. Por isso, a partir desta manifestação, eu quero aqui terminar, trazendo presente um testemunho do amigo, o padre Adair Mário Tedesco, que já nos deixou. Dizia ele, Dom José, nada ensinou que não estivesse nos documentos clássicos do ensinamento da Igreja, como os concílios vaticanos segundo, de Medellín, de Puebla e as encíclicas papais. E, respeitando a fé e a vocação cristã, sua história representa um testemunho autêntico de práticas e valores fundamentais. Ele não foi somente uma liderança culta, dotada de um conhecimento incrível, mas transformou todos os seus saberes em instrumentos de defesa da vida e da verdadeira justiça social. Este é Dom José, Dom José Gomes, que, sem dúvida nenhuma, marcou a história e a vida, não só do oeste catarinense, do nosso querido Estado, do país e da América Latina. Uma figura que ajudou-o a construir, abriu os olhos, a ter a compreensão profunda da realidade que nos cerca e de ser profeta dentro dela. Como tem sido também, da mesma forma, não podia deixar de mencionar, ao terminar, Dom Oscar Romero, que são 41 anos do assassinato dele, que, infelizmente, lhe foi tirado a vida por ter sido denunciador de inúmeras injustiças que aconteciam no seu tempo, na sua época, em seu país. E dizia ele, um país de injustiças, se a igreja não é perseguida, é porque é colivente com a injustiça. E aqui está o nosso desafio também. No mundo que nós vivemos, de mortes, que são ceivadas vidas e mais vidas, se nós não tivermos a capacidade de denunciar essas injustiças, infelizmente, nós não estamos fazendo a defesa daqueles que precisam. Nós não estamos cumprindo o nosso papel. E, portanto, a igreja, da mesma forma, se ela não tomar postura, posição de denunciar aquilo que é injusto, ela é conivente com aquilo que é, que promove e que estabelece a injustiça. Portanto, fica, então, registrado no dia de hoje a abertura do centenário Dom José Gomes na diocese de Chapecó. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Eu quero cumprimentar os senhores deputados, senhoras deputadas, que estão aqui em plenário e também aqueles que estão de forma remota, aos colegas de imprensa, aos catarinenses e a todos que acompanham a sessão. Estou um pouco afônico hoje, porque ontem ainda peguei um pouco de chuva. Nós fomos lá, deputada Marlene Veiro, ficar onde vai ser construído o novo batalhão da polícia montada, lá em Criciúme, e acabamos pegando um pouco de chuva e a minha garganta não conseguem suportar essa chuva e daí fica um pouco prejudicado. É bom que o deputado Nelson, aliás, o Dio Sareta, está aqui presente para duas coisas que eu quero falar hoje aqui, que eu quero a ajuda da Comissão de Saúde desta casa. Vou falar sobre dois assuntos aqui. um é sobre omissão criminosa, que eu penso que é, que é relacionado ao atendimento que está sendo feito aos pacientes com sintomas de Covid e os que estão já detectados a Covid. Vou falar da minha mãe, que faz o mês que morreu. Minha mãe foi para o hospital em Joinville e ela chegou lá, ela estava com a língua um pouco enrolada, a gente pensou que era AVC, ela chegou lá com infecção urinária. Ela internou na quinta-feira como infecção urinária, ela ficou de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. Eu ficava de dia, meu irmão ficava à noite, ela no lado de outras duas pacientes. O antibiótico começou a fazer efeito na infecção urinária de mamãe, mas mamãe começou a perder a oximetria e começou a ter febre. No domingo à noite, quando meu irmão ficou lá, ele perguntou assim, escuta, vocês fizeram teste de Covid na minha mãe? A resposta foi, não, por quê? Ela está com algum sintoma? Não sei, acho que o mínimo era fazer o teste de Covid. Ah, amanhã vamos fazer. Segunda-feira de manhã fizeram o teste de Covid, deu positivo, coronavírus. positivou a segunda senhora que estava lá. Quando positivou, nós falamos, escuta, não era infecção urinária? Aí disseram para nós, ah, não, é que a infecção urinária nos idosos é um sintoma do Covid. Eu disse, que legal, não é? Então, a minha mãe entra aqui com 85 anos, infecção urinária, vocês não fazem o teste Covid, depois que descobrem, deputado Maurício Curilá, que estava com, com, positivada, aí nos disseram que era um dos sintomas. O que aconteceu? Minha mãe morreu na outra segunda-feira, a senhora que estava no lado também positivou, morreu duas, dois dias depois. Quero falar aqui alguns fatos para a gente chegar num determinado momento que eu quero minha fala. Vou falar da mulher do meu cunhado, domingo positivou, ela botou lá no grupo da família, deu positivo. A gente disse, olha, procura o médico, o que você fez? Você foi? Eu fui, eu fui no PA, e o que o médico falou? O médico me deu de pirona e disse que ia para ir para casa para ver se eu tenho febre ou dores, daí se piorar, volta para cá. Só de pirona, só de pirona. Vou falar do senhor e pastor de São Francisco do Sul, Manuel Dias, setenta e poucos anos. Estava se sentindo mal com sintomas do Covid e foi no hospital em Joinville, um hospital particular. O médico olhou e disse, pega ali paracetamol e volte para casa. Dois dias depois, esse querido pastor volta com fortes dores nas costas e o médico que atende diz o seguinte, procure um massagista e vai fazer uma massagem nas costas. Ele volta para São Francisco, primeira vez paracetamol, segunda uma massagem nas costas. Dois dias depois, ele volta para lá e é entubado, levado para a UTI do hospital em Itajaí, quatro dias depois, ele morre. Paracetamol e massagem nas costas. De pirona, vai para casa. Eu quero chamar a atenção aqui das pessoas o seguinte, eu não vou aqui, até porque eu não sou médico, eu sou jornalista, eu não vou aqui estar defendendo este ou aquele remédio, esta ou aquela droga. Não vou. Agora, senhores, tem uma doença que está matando mundialmente, que é, uma das certezas que a gente tem é que se ela não é tratada rapidamente, ela vai tomar o pulmão e a pessoa vai morrer. E daí, o profissional da unidade de saúde manda tomar dipirona, paracetamol, fazer massagem nas costas. Estava conversando com alguns profissionais, eles disseram, Kennedy, nós como médicos, nós temos a questão da ética, a gente tem que colocar aquilo que a gente não sabe, tem que ser um acerto do paciente e do médico. Pois bem, sabe o que eu vejo agora aqui? E eu vou falar algo muito claro aqui. Parte dessa fila de mais de 400 pessoas internadas esperando uma vaga na UTI é culpa do primeiro tratamento que estão dando na porta de entrada da unidade de saúde. aí tem gente vai tomar isso, vai tomar aquilo, politizaram a questão, vai tomar isso, vai fazer... Gente, tem gente que toma remédio de depressão e de ansiedade junto com álcool e não fala nada. Tem gente, um dos piores problemas do brasileiro é a automedicação e agora vai questionar se o médico vai se aceitar ou não. e nessa da minha cunhada que atenderam ela disseram lá pra ela lá no PA e disseram assim, não toma tais e tais remédios porque isso não está comprovado. Tá, então você deu de pirona pra ela ir pra casa porque se tiver febre vai voltar e quando tiver ela agora com o pulmão tomadinho daí vai voltar pra lá e ele vai dizer não tem lei. Omissão criminosa é o que está acontecendo na grande maioria das unidades de saúde deste país e eu vou falar aqui em Santa Catarina. É crime o que estão fazendo. Mandando as pessoas embora com remedinho pra febre e dor. Numa doença que em três dias toma o pulmão. por conta de ideologia política que se um médico receita esse é porque é desse e se não receita aquele é porque é do outro. Tô de saco cheio com isso porque tá morrendo gente que tá procurando unidade de saúde e tá vindo com de pirona pra casa. Vagabundos. Vagabundos isso que vocês são. Estão matando as pessoas. O segundo assunto e daí já passo a palavra. Só uma parte deputado. Só deixa eu terminar aqui. Eu vou pedir pelo amor de Deus deputado Neudir Sareta que vossa excelência como presidente da comissão de saúde eu vou protocolar hoje à tarde um pedido pra vossa excelência criar uma comissão formada por membros desta casa ministério público conselho regional de medicina conselho regional de enfermagem secretaria de estado da saúde aquela aquele conselho de secretários de estado aliás de saúde de municípios de municípios associação dos hospitais particulares e associação dos hospitais filantrópicos para que essa comissão cumpra a resolução 2171 barra 2017 conselho federal de medicina para que analisem todos os atestados de óbito por morte covid que todas as mortes de covid em santa catarina sejam investigadas pela resolução que está em vigor formada por médicos enfermeiros e outros profissionais morreu de covid cadê o teste cadê o tipo de tratamento foi entubado quem fez entubação foi na entubação que morreu como é que foi foi depois de quantos dias entubado sabe por que estou recebendo um monte de denúncias que possíveis erros médicos estão sendo acobertados e colocados dentro de um saco fechado lacrado e enterrado problemas de entubação com problemas na faringe e que daí dá problema e para não dar problema nenhum ensaca lacra e morde covid eu peço pelo amor de Deus deputado de Sareta que vossa excelência faça essa comissão para nós analisarmos todos os atestados mais um minuto então deputado 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 Maurício depois eu vou usar a palavra e posso falar o que que o médico Kennedy Nunes diz que tem que ministrar não eu não sou médico eu sou jornalista eu fui paciente o meu médico me receitou esse é o problema do Brasil não 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 eu fui diagnosticado com covid e o seu médico receitou e o médico me deu de pirona meu filho foi tal é a medicação para ver se o caso fica mais grave ou não fica se agravar tem a medicação ontem o conselho nacional de medicina todos os médicos do Brasil disseram que esses medicamentos clorequina e vermicitina é para virose pode tomar que não tem problema nenhum o senhor é médico eu o senhor é médico a minha pergunta é o senhor é médico estou tomando o que os médicos dizem o senhor é médico eu tomei clorequina preventivo eu não falei em nome de remédio nenhum deputado me desculpa nós temos mais um minuto para concluir o assunto falei em remédio nenhum e nem receitei remédio nenhum o senhor quer que dê algum remédio não não eu quero que seja feito um tratamento para o covid não é para febre e dor de cabeça deputado Gessé Lopes não é exatamente isso deputado Kennedy que eu tenho falado aqui desde o início se não tem cientificidade nenhuma cloroquina ivermectina qual a cientificidade que tem paracetamol ou dipirona ou qualquer outro muitas pessoas morreram por causa disso das pessoas ir no médico e o médico voltar para casa espera para ver se vai agravar muitos morreram assim se tem uma chance de 2% de 5% de ajudar e um dia isso vai vir à tona porque na prática está ajudando quem vão ser os culpados pelas mortes deputados que falam isso aqui é um dos culpados porque não deixa as pessoas aproveitar ou se beneficiar de um possível medicamento que pode estar ajudando obrigado deputado 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 sareta por 10 minutos deputado obrigado senhor presidente deputados senhoras deputadas estimados catarinenses estimadas catarinenses que acompanham esta sessão nós vivemos nós vivemos de fato momento gravíssimo da pandemia aqui no Brasil hoje de manhã em nossa reunião da comissão de saúde novamente esse tema foi abordado alguns encaminhamentos importantes inclusive aprovação do projeto de lei que trata sobre normatização da compra das vacinas aqui em catarina que virá ao plenário hoje sobre a questão da falta de medicamentos inclusive nós convocamos já para a próxima semana já temos mais duas reuniões da comissão de saúde na segunda feira faremos uma audiência pública e na terça feira juntamos havia alguns pedidos da audiência pública inclusive meus mas para agilizar nós transformamos em tema da nossa próxima reunião já conversei de manhã com o secretário de estado da saúde sobre essa questão dos insumos dos medicamentos dos kits de intubação manifestamos novamente essa preocupação que já vemos manifestando desde o ano passado ano passado inclusive naquele momento gravíssimo tivemos encontros com o ministro da saúde com outros representantes que possibilitou inclusive depois o ministério da saúde adquirir medicamentos do uruguai inclusive já que a indústria nacional não estava dando conta nós vivemos portanto um momento gravíssimo todas as regiões pedindo socorro hoje inclusive os hospitais privados recebemos uma carta dos hospitais aqui de Florianópolis manifestando a preocupação com esta questão da medicação dos kits de intubação e é um momento gravíssimo todos os esforços tem que ser feitos mas tem que diminuir a velocidade de contaminação do vírus porque senão não se dá tempo nós estamos dia após dia com recordes e recordes de mortes de internação de fila de espera por leitos de UTI de mortes de pessoas esperando leitos de UTI e isso é gravíssimo isso não é gravíssimo e precisa um amplo pacto nacional a pandemia tem que ser prioridade número um deste país senão nós não vamos vencê-la se nós continuarmos com teimosias porque não compra vacina de A porque tem B não compra de B porque tem A se continuar municípios que tem vacina no estoque vacinando das 7 às 10 somente com vacina no estoque nós não vamos vencer a pandemia então nós precisamos de um amplo esforço um amplo pacto nacional de combate à pandemia e precisamos também de medidas econômicas é preciso que os governos botem a mão nos seus caixas para botar dinheiro deputado Maurício na mão das pessoas que estão sofrendo Rio de Janeiro hoje lá instituiu esses dias um auxílio a cidade lá o Piauí instituiu auxílio para os setores de eventos bares restaurantes estado do Piauí inclusive belíssimo estado mas com menos recursos financeiros que Santa Catarina nós com maior superávit da história temos que auxiliar esses setores por isso propus projeto de lei já que não veio do executivo para conceder auxílio emergencial aos estabelecimentos optantes do Simples Nacional dos setores de bares restaurante organizadores de eventos e os trabalhadores desse setor tem que ter medida de compensação econômica para que a gente possa fazer medidas que diminuam a velocidade da transmissão do vírus senão não freia esse número cada dia maior de mortes de internação daqui a pouco não é mais só a questão de falta de leito não tem medicamento vai faltar medicamento está aí o alerta não só dos hospitais públicos não só dos hospitais filantrópicos mas também dos hospitais privados algumas prefeituras e alguns estados estão com seus caixas cheios quem está sofrendo na pandemia é o povo não é o poder público e vamos lembrar inclusive que o poder público teve economias as prefeituras não pagaram durante um ano transporte escolar não tiveram aulas não tiveram merenda deputado Alba alguns deram uns kitzinhos tiveram economias tem super hábitos históricos de que adianta o poder público está com caixa cheio e as pessoas estarem morrendo de saúde e padecendo de fome tem que abrir esse caixa tem que abrir esses caixas tem que dar esses auxílios para permitir que se tome medidas compensatórias na área econômica para que as medidas de saúde sejam tomadas e a gente diminua a velocidade do vírus concedo a parte deputado deputado Alba alioso deputado sareta quero parabenizá-lo pelo discurso sempre muito sensato todas as vezes que usa a palavra e eu quero me colocar ao lado de vossa excelência na semana passada eu levantei esse tema também no plenário sobre o auxílio econômico que o estado de santa catarina deve fazer ao setor produtivo setor de eventos setor que agora em março completa um ano sem poder trabalhar e o senhor falou tudo tirou as palavras da minha boca quem está sofrendo com todas essas restrições é o povo é o comerciante é o trabalhador é o empresário que vê o seu estabelecimento fechado é o desempregado o poder público os municípios e o estado de santa catarina está muito bem obrigado receberam muito recurso tiveram pagamento das dívidas suspensas estão com o cofre cheio receberam muito dinheiro os municípios catarinenses então nada mais justo que o poder público municipal e estadual auxiliem vários segmentos do setor produtivo catarinense é isso que a gente tem que cobrar estou ao lado de vossa excelência nessa pauta obrigado deputado Alba e não digam que esse impacto inflacionário esse impacto orçamentário não pode ser suportado fizemos um levantamento nessa questão específica de bares restaurantes estabelecimentos optantes do simples nacional com 20 milhões dá para atender pelo menos aí emergencialmente com mil reais cada um o estado de santa catarina que tem o maior superávit da sua história esse impacto é absolutamente zero como eu disse nós temos que auxiliar as pessoas em todos seus aspectos e o aspecto econômico com caixa com dinheiro em caixa pode vir deve vir para que as medidas de saúde que sejam tomadas não impactem negativamente no aspecto da sobrevivência das pessoas mas a gente tem que ter medidas que diminuam esses dois impactos o impacto da contaminação que está desenfreada e o impacto das pessoas que estão sofrendo e perdendo santa catarina tem dinheiro santa catarina tem condições se as pessoas estão apertadas se os comerciantes estão vendendo menos se todo mundo está sofrendo o estado pode abrir mão sim desse grande superávit botar esse dinheiro na mão das pessoas para que elas possam superar esse momento não sofrer tantos impactos econômicos das medidas de saúde e a gente poder de fato olhar para frente e superar isso e é claro para concluir que tenhamos vacina todos os contratos necessários tem que ser feitos todos e quando essas vacinas chegam tem que ser aplicada imediatamente obrigado senhor presidente obrigado deputado Sareta deputada Luciana Caminati por 10 minutos está presente deputada por gentileza sim eu quero agradecer oportunidade de falar com os colegas deputados e também conversar com todos os que nos acompanham pela TVA ou pela agência AL e eu quero falar hoje nesse momento de 10 minutos sobre vários temas mas eu começaria falando sobre um tema que tem nos angustiado bastante que esta casa legislativa inclusive tem responsabilidade muito grande sobre esse tema eu me refiro colegas deputados e deputadas sobre a lei 18.032 que foi aprovada pelo parlamento catarinense em dezembro do ano passado e que tornou a educação um serviço essencial em Santa Catarina nós fizemos um debate eu diria não tão profundo naquele momento tanto é que esta matéria não estava na pauta ela entrou de uma hora para outra na pauta na ordem do dia e nós votamos a referida matéria a nossa bancada votou contra e não votou contra por entender que a educação não é serviço essencial aliás eu ouso que alguém questione se eu não tenho compromisso com a educação nesse estado ao longo dos meus mais de 30 anos na educação eu nunca precisei de uma lei para dizer que a educação é serviço essencial porque eu entendo que as nossas atitudes as nossas ações os nossos votos eles traduzem a compreensão que a gente tem sobre ser essencial ou não ser essencial pois bem de lá para cá a lei entrou em vigor e todas as vezes que uma escola fecha nós temos ação civil pública por parte do ministério público exigindo o cumprimento da lei juízes tem concedido tem dado sentença favorável ou sentença contrária a solicitação do MP eu não vou aqui mais uma vez dizer a todos que estão nos acompanhando a importância que tem uma escola aberta e tão pouco dizer a importância que tem para a vida da educação a convivência entre os estudantes e a convivência com seus educadores porque a minha vida diz de que lado eu estou mas eu quero dizer que é muito simples aprovar a lei eu quero saber quantos deputados estão indo para as escolas ver o que está acontecendo nas escolas ontem ontem eu visitei três escolas da rede municipal e da rede estadual o que eu tenho recebido diariamente de manifestações de professores de direções de pais relatando o que está ocorrendo na educação em Santa Catarina merece muita reflexão nós tivemos dois óbitos de professores anunciados hoje em Itapema três óbitos em Itajaí escolas burlando casos de Covid porque os professores têm medo de perder o emprego nós temos muitas situações de falta de equipamentos de proteção as máscaras não são adequadas o álcool gel não é suficiente e o ensino remoto e o ensino híbrido e o ensino presencial as três modalidades com precaríssimas condições por que que eu falo as três porque no presencial poucos alunos estão indo em muitas escolas que eu identifico as que eu visitei ontem tinha um aluno outra sala tinha dois alunos outra sala tinha quatro alunos mas quem entende de escola precisa entender o seguinte como é que um professor dá aula para um aluno dá aula remota para todos os outros alunos e como que ao mesmo tempo nós temos a exemplo de Chapecó uma escola polo para agregar todas as demais escolas com ensino remoto aí o relato que eu recebi dos professores os meus alunos estão sendo ensinados e acompanhados por outros professores da escola polo eu não tenho vínculo direto com eles em outras escolas os professores estão sendo incentivados para não usar um outro adjetivo estão sendo incentivados a não dar aula remota porque não funciona as plataformas digitais então eles têm que ir presencialmente mas os pais em muitos lugares não se sentem seguros em mandar e não estão mandando em outros lugares nós temos professores fazendo mobilizações conscientização o tempo inteiro com os estudantes para dizer tem que colocar o braço para trás não pode chegar perto do outro estudante não pode usar a garrafinha de água do outro colega não pode usar o material tem que ficar na mesma carteira que você ficou a tarde toda as turmas de manhã usam um tipo de material as turmas da tarde usam outro tipo de material eu estou trazendo essa realidade colegas deputados porque vejam que não é tão simples aprovar uma lei olha o que está significando do ponto de vista da vida dos nossos estudantes o medo que as famílias têm e a precariedade no trabalho remoto por quê? porque a secretaria de educação dos municípios e dos estados precisa investir em tecnologia mais do que a pandemia a gente precisa nossos estudantes têm acesso a isso precisam ter esse direito de acesso a tecnologia de qualidade assim como os nossos professores por isso inclusive eu quero fazer um pedido aqui para a comissão de constituição e justiça tem duas matérias de minha autoria que trata disso uma matéria é o projeto de lei que permite que todos os estudantes tenham acesso ao notebook tenham acesso a um computador se nós fizermos uma conta na rede estadual mais de 500 mil estudantes você fazer um pregão eletrônico o custo vai lá embaixo é viável é possível fazer é necessário fazer da mesma forma muitos estudantes têm então você contempla aqueles que não têm começa com aqueles que não têm mas as escolas também precisam ter acesso do professor para o seu trabalho para o seu planejamento por outro lado eu inclusive estou vendo deputado Sopelso aqui deputado Sopelso eu sempre dou o seguinte exemplo para o agricultor o agricultor muitos tiveram acesso a aquisição de um trator porque tiveram acesso a crédito a ferramenta de trabalho do agricultor porque que não pode ter um computador também financiado parte dele pelo Estado porque é equipamento de trabalho a ferramenta de trabalho do professor nós apresentamos esses dois projetos de lei estamos dialogando com o secretário Vampiro para que a gente possa de fato implementar algo que dê uma condição de formar os educadores de formar os estudantes como um complemento uma ferramenta porque aula mesmo com qualidade nós só vamos ter quando tiver vacina nós só vamos ter quando tiver vacina deputada Luciana sim deputada Luciana só um minuto claro deputada Luciana eu eu citei o senhor eu quero lhe cumprimentar e lhe parabenizar eu tenho não tenho nenhuma dúvida que tua marca está no ensino está na educação mas é uma deputada que conhece todos os setores eu tenho a minha marca na agricultura e faço o que posso nos outros setores eu ouvi vossa excelência deputada falar dos computadores eu peguei dois milhões deputada Luciana daquelas emendas parlamentares que nós temos deixei um milhão de reais em Concórdia um convênio com o prefeito que ele coloque mais um milhão de reais e se compre um tablet para cada aluno deixei 500 no município de Ceara o prefeito de Ceara também põe mais 500 e a mesma coisa eu fiz no Irani eu não tenho nenhuma dúvida deputada Luciana que as condições tem que ser iguais para quem tem condições de comprar um computador e para quem não tem condições de comprar um computador eu vejo um aluno que está lá no interior às vezes competindo com um aluno que tem mais poder e que está na cidade que não tem aquele do interior não tem as mesmas ferramentas não tenho nenhuma dúvida esse é o melhor programa que o governo nosso poderia fazer 30 segundos deputado para concluir eu quero agradecer a manifestação do deputado sou Pels e quero trazer uma notícia boa que eu acabei de receber está aqui no meu celular um convite da comissão de educação da câmara dos deputados me convidando representando todas as comissões de educação para falar da luta pela vacinação dos trabalhadores em educação então é uma conquista para a gente poder ter esse reconhecimento deputado sou Pelsa pela nossa luta e quero muito que a gente tenha escola aberta 30 segundos concluir só para concluir obrigada presidente quero muito que a gente tenha as escolas abertas presencialmente porque como eu falei nada substitui o professor e os colegas da turma no entanto precisamos que chegue a vacina para que a gente tenha tranquilidade e continuidade porque não dá para uma turma começar hoje fechar amanhã uma escola começar hoje e fechar amanhã então segunda-feira 9h30 eu represento todas as comissões de educação nesse debate da Câmara Federal obrigada a todos obrigado deputado entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos primeiro bloco a falar no dia de hoje é bloco PDT PSDB e republicanos por 7 minutos e 30 segundos eu gostaria de me pronunciar deputado Vicente Carro Preço por gentileza deputado senhor presidente senhoras e senhores parlamentares uma excelente tarde a todos as pessoas que estão nos ouvindo eu estava escutando atentamente alguns pronunciamentos principalmente do presidente da comissão de saúde de Sareta eu fui relator do projeto que leva autorização ao governo do estado ainda está em nível de comissão de saúde foi aprovada hoje foi aprovado o CCJ é um projeto urgente que tem que ser aprovado pela casa para ser encaminhado ao governo do estado para se tornar lei e no mínimo isso servirá como mais uma pressão da nossa casa da Assembleia Legislativa não combate ao coronavírus eu vejo essa como alternativa extremamente importante que tem que ser encampada aliás eu já discursei algumas vezes que o estado tem que ter autonomia e poder para comprar sim reforçar a sua rede de vacinação no que diz respeito ao tempo se nós formos esperar tão somente pelos repasses que estão sendo feitos agora um pouco mais regulares pelo governo federal nós vamos ter muita gente morta ainda e como outros colegas deputados falaram hoje os médicos as enfermeiras e todo o pessoal da linha de frente eles começam a dar sinais de cansaço extremo isso chama-se de burnout e isso produz algo extremamente comum nas pessoas sob pressão contínua que é o erro então eu considero que os profissionais de saúde de Santa Catarina estão mais do que merecem mais do que os parabéns eles são verdadeiros heróis que tem garantido na grande maioria dos casos erros existem claro mas no meio de quantos que existem esses erros então eu considero todas as equipes de saúde como ótimas como excelentes e acima de tudo destemidas que estão colocando as suas próprias vidas em risco e a iniciativa da FECAM então é outra ação que está com toda a minha o meu respaldo são 4 milhões e 700 mil vacinas do tipo Sputnik não a a FECAM irá comprar mas os municípios através de cartas de intenção para reforçar também a massificação para professores para profissionais de saúde para grupos de risco só assim é que a gente vai reverter esse problema chamado economia que alguns pensam apenas nós temos que defender vidas tem gente que diz ah o cara tinha que morrer do mesmo jeito não se pode falar assim isso é um deboche e é por isso que eu estou discursando hoje seu presidente Blumenau eu sou natural de Blumenau e eu nasci no hospital Santa Isabel eu vivi em Blumenau até o início de 84 minha carreira de médico começou em Blumenau como médico do batalhão defendendo a população contra aquela enchente mal fadada enchente de 83 que assolou a cidade e toda uma grande região do estado pois bem o convite faz mais uma vítima essa vítima foi o doutor Juarez Nogara 85 anos 50 anos de medicina é uma mais de 50 anos de medicina só em Blumenau ele era muito mais do que apenas mais um número de tantos esses 300 mil mas vocês podem imaginar a dor e a falta que faz um profissional desse a lacuna que deixa não apenas o doutor Juarez mas quantos outros profissionais de saúde que nós poderíamos conviver com mais 5, 10, 15, 20 ou seja mais 50 anos porque agora está realmente morrendo gente muito mais jovem mas é sobre o doutor Juarez que eu queria externar aqui as minhas condolências para a família dele com o corpo clínico do hospital Santa Isabel de Blumenau que está enlutado consternado pela perda de um ícone quando a gente fala em médico a gente fala em amigo o cara que pega na mão o cara que dá abraço o cara que sabe aonde a pessoa mora o que que está acontecendo com a família o que que está acontecendo com a parentagem toda e o doutor Juarez sempre foi esse exemplo do médico que todos nós precisamos e procuramos o médico com uma experiência grande com uma humanização em todos os sentidos então vai aqui para todos os médicos para todos os profissionais de saúde da linha de frente o meu grande abraço o meu obrigado e tenho certeza de que tudo farei dentro das minhas possibilidades para aumentar esse número de pessoas a organização das vacinas seja onde for seja com que classe de trabalhador for nós precisamos nos livrar disso com responsabilidade infelizmente nós temos não temos uma regra lá de cima é tudo despedaçado eu nunca vi um país tão dividido como agora um manda outro desmanda a lista do whatsapp manda o remédio x outro remédio y ontem a amb associação médico brasileira através de todas as especialidades baniram alguns medicamentos que por outros é endeusado então realmente o Brasil tem esse retrato hoje e infelizmente a política da reeleição a política partidária seifou eu quero reforçar isso seifou a vida de muita gente se nós tivéssemos uma voz unisonada com todos os governadores presidente ministro secretários de saúde prefeito e seus secretários e a sociedade como todo setor produtivo comércio enfim se todos falassem a mesma coisa nós não estaríamos perdendo tempo tanto tempo para falar só da mesma coisa esse é o grande problema senhor presidente senhores e senhoras e senhores deputados que nós temos que parar e pensar e refletir até quanto vale o esforço de fazer política em cima disso nós temos que realmente botar mão na consciência e sabermos quanto que nós podemos ajudar as pessoas as famílias enlutadas as dificuldades do pequeno e médio comerciante empresário que estão aí sofrendo porque essa peste que veio não sei de onde nos assola e ainda mata muita gente grande abraço obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem apenas para cumprimentar as palavras do deputado doutor Vicente nos sentimentos a perda desse ícone da saúde em Brumenau doutor Juarez do hospital Santos Isabel queremos nos juntar ao doutor Vicente prestando a nossa justa homenagem a esse que tanto fez pela saúde brumenauense e catarinense obrigado obrigado deputado Ismael Ismael que mora em Brumenau eu morei muito tempo nasci no Santos Isabel fiz estágio no Santos Isabel mas a gente tem exemplos que a gente nunca esquece eu como médico eu sou balizado por alguns exemplos algumas posturas como clínico e o clínico que nós perdemos quem sabe podia estar mais um ano mais dois mais cinco sei lá quanto tempo mas é mais um da lista dos 300 mil que nos deixaram e não precisava ter deixado obrigado deputados partido PP PSV por 7 minutos e 30 segundos alguém fará o uso da palavra partido PSD PSC por 9 minutos alguém por gentileza PT 6 minutos deputada deputada Luciane por gentileza senhor presidente pela ordem depois posteriormente o nosso espaço a gente vai ceder ao deputado GCA obrigado ok será concedido por gentileza deputada Luciane obrigada aqui em Santa Catarina nossa frente parlamentar em defesa do sistema único da assistência social e o comitê suas covid-19 em defesa da vida que também coordenam estão na luta por um auxílio emergencial que venha também do governo estadual não somente para atender a população mais vulnerável que mais precisa como também para permitir minimamente que as pessoas reduzam a circulação e com isso a transmissão do coronavírus mas na contramão de toda essa necessidade ouvimos nosso governo do estado dizer abre aspas que Santa Catarina não precisa de auxílio emergencial porque vive o pleno emprego às vezes eu quero trazer aqui a minha reflexão de que por muitas vezes eu me questiono em que lugar as pessoas as autoridades andam circulam e percebem os problemas que existem no estado porque vejam bem em vez de ficar buscando essa resposta nós vamos continuar seguindo na luta porque nós não podemos perder o foco nós nós eu deputada Luciane sei onde eu vivo nós vivemos num país onde mais de 3 mil pessoas morreram num único dia vítimas da pandemia num estado onde tem cerca de 350 pessoas agonizando na fila à espera de um leito de UTI sem prazo para conseguir em municípios onde nos mercados o preço da comida está no mínimo 30% mais caro eu quero que vocês olhem para uma nota de dois reais e vocês imaginem como é que numa nota de dois reais o governo federal quer que a população brasileira neste momento de crise no pico da pandemia onde se acumulam tragédias onde se perde a esperança de que nossos familiares e trabalhadores serão vacinados antes de adoecerem dois reais por dia para um pai e uma mãe passar o mês com seus dois filhos uma família de quatro pessoas é o que o governo federal está dando dois reais por dia se a família for maior nem essa nota de dois reais chega a ser esse é o auxílio emergencial que o Bolsonaro e a sua equipe vão entregar para a população neste ano de dois mil e vinte um a proposta por ele decretada prevê quatro parcelas mensais com valor médio de duzentos e cinquenta reais que pode atingir no máximo trezentos e setenta e cinco reais para mulheres provedoras da família e apenas cento e cinquenta reais para a pessoa que mora sozinha insuficiente minúsculo cruel covarde desumano o auxílio emergencial com valor menor por menos tempo beneficiando menos gente na hora em que aumenta a pandemia aumentam as restrições ao trabalho e aumentam os preços dos alimentos e dos combustíveis só um governo genocida para propor isso por isso nós do Partido dos Trabalhadores vamos continuar lutando para que se garanta no mínimo seiscentos reais até o final da pandemia auxílio emergencial de duzentos e cinquenta reais em média significa fome e miséria esse valor não é capaz de garantir comida na mesa do povo brasileiro no momento de crise do emprego e alta da inflação dos alimentos apenas 45 milhões de pessoas vão receber o benefício 22 milhões a menos que no ano passado no auge da pandemia que vivemos este ano o Brasil completou um ano de pandemia de covid-19 com recordes de casos e mortes provocados pela doença e com a economia em frangalhos esse auxílio emergencial do Bolsonaro chega com quatro meses de atraso um valor bem menor atendendo bem menos pessoas e com uma medida provisória que podia ter sido editada em dezembro do ano passado lembrando que não há nenhum aceno para o setor produtivo o país está em guerra e o governo dando espaço para o inimigo avançar promovendo uma combinação caótica de falta de rigor e eficiência no combate a pandemia e falta de atenção econômica ao seu povo além da queda da renda e da redução do auxílio a escalada do preço dos alimentos está muito acima da equação conta não fecha enquanto o governo federal não se esforçar para amenizar os efeitos da pandemia o povo brasileiro está ficando sem ter o que comer por isso nós do partido dos trabalhadores defendemos auxílio emergencial digno de ao menos 600 reais auxílio para micro e pequenas empresas que são as que mais empregam que o governo fiscalize e cobre com rigor que as atividades que funcionam durante a pandemia respeitem as medidas de segurança sanitária defendemos a vida vacina para todos e auxílio emergencial obrigado deputada o horário do PSD PSC cedido pelo deputado líder do partido PSD Ismael quem fará usa a palavra deputado Gessé por nove minutos deputado primeiramente queria agradecer os colegas deste bloco do bloco do PSD por ter disponibilizado seu tempo primeiramente eu ouvi atentamente a manifestação de vários deputados antes de eu entrar no meu tema quero falar sobre alguns primeiramente eu quero deixar aqui o meu repúdio por numa comissão onde eu pedi um requerimento de uma audiência pública audiência pública para a gente se reunir entre pessoas competentes sobre o assunto para nós debatermos aqui sobre o medicamento precoce ter instituído em Santa Catarina uma audiência pública e pediram então o deputado pediu uma uma diligência de uma audiência pública onde essas pessoas que vão responder sobre a diligência poderiam vir aqui na audiência pública e a gente adiantar o processo logicamente infelizmente isso é para atrapalhar o processo mas isso já estou acostumado aqui na casa com os meus projetos do deputado do PT que falou aqui que o governo precisa dar auxílios para salvar a economia isso não salva a economia você me perdoa pessoas aqui que estão fechando as portas só de aluguel pagam 1.500 2.000 um auxílio de mil reais como ele sugeriu é no máximo para ele não passar fome não salva economia o que salva economia é trabalho é as pessoas poderem produzir isso salva economia não é dar esmola isso salva no máximo para as pessoas não morrerem de fome e a outra deputada do PT dizendo que o governo não dá dando auxílio de 250 350 reais mas quanto dá isso num quantitativo quantos bilhões de reais isso dá para os cofres públicos e isso ela falou que é causa de miséria só não ajuda em nada que só dá miséria e pobreza pois é mas no bolso a família de 89 reais do PT ele salvava os pobres mas um auxílio de 300 reais não vai ajudar em nada só vai causar miséria isso me espanta e dizer que um governo genocida onde o Brasília entre os países do BRICS não estou falando de países pequenos não estou falando aqui Rússia Índia China e África do Sul em cada 100 mil habitantes nós somos o primeiro em vacinação nós somos o quinto país em números absolutos em vacinação e nós somos o segundo da América Latina só perdendo para o Chile em vacinação isso aqui não é ser genocida com certeza não é vamos ao meu tema ontem eu estava vindo para cá antes de vir para a cidade de Florianópolis para trabalhar eu nove horas da noite eu fui comer um cachorro quente e é triste eu chegar lá e ver o restaurante vazio com as cadeiras as mesas todas levantadas e eu tendo que pegar o meu lanche e comer na beira da calçada para não pegar covid é triste ver isso como se eu estivesse me sentindo mais protegido e por isso justifica toda a movimentação do sedor do comércio dos restaurantes dos bares dos pubs em fazer suas manifestações eles estão desesperados semana passada teve um aqui na frente da LESC final de semana teve outro lá na nossa região no sul e está acontecendo isso pelo estado inteiro inclusive eu trouxe aqui um pedacinho dessas manifestações pode passar o vídeo o contato físico por isso pedimos socorro olhem por nós os bares restaurantes e comerciantes pedem socorro precisamos trabalhar nossos ramos empregam muitas pessoas muitas famílias defendem não é ser fechado porque ninguém vai sair de casa para não poder consumir um vinho enquanto come uma pizza ninguém vai sair de casa para não poder tomar uma caipirinha enquanto come um churrasco 18 horas proibirmos de nos vender nosso mix é dizer para a gente ficar fechado e fechado significa falência falência significa desemprego significa a história de várias famílias que construíram seu negócio por décadas e que por falta de sensibilidade pode ter o seu negócio desmoronado é isso senhores desde o início aqui dessa dessa pandemia desses lockdowns desses desmandos do governo nós temos que estar vendo essas incoerências por que por que proibir a bebida alcoólica num restaurante num bar por que o problema não é o aglomero o problema é o aglomero ou o problema é a bebida alcoólica se não pode aglomero qual o problema só quem dessa forma como foi colocado aqui só quem está sendo prejudicado é o dono do restaurante que não pode oferecer uma bebida alcoólica pode vender não pode comercializar e muitas as vezes deixam assim como ele falou de não poder comer uma caipira tomar uma caipirinha um vinho junto com um churrasco que ele nem sai de casa e depois vão querer ficar exigindo auxílio para se eles não querem esmola eles querem trabalhar eles não estão aqui querendo esmola estão querendo trabalhar isso é um absurdo o que a gente tem que vivenciar e assim nós temos que ver essas pessoas vindo atrás de mim por exemplo provavelmente também mandam mensagem para vocês e a gente está de mãos atadas não poder ajudar de forma efetiva essas pessoas a não ser vir aqui nos manifestar e implorar para que seja feito um bom senso de liberar de ver que lockdown não deu certo não evitou as pessoas continuam ainda morrendo o simples não está sendo feito e aí botam na conta na conta do cidadão na conta do trabalhador que tem que pagar seu imposto que tem que pagar o imposto não está dando não está dando isenção de imposto para essas pessoas estão quebrando e aí vem falar em querer salvar a economia salva economia é emprego que salva economia é gerar renda gerar emprego para sim daí sim poder pagar impostos e aí a gente tem que ficar vendo até quando na verdade que a gente vai ter que ficar vendo governador e prefeito fazendo esses decretinhos colocando a culpa em cima de comerciantes e a gente tem que ficar aqui de braços cruzados no ar condicionado cadeirinha confortável no nosso gabinete grande vendo as pessoas desesperadas lá na rua só querendo trabalhar porque amanhã não sabe quantos que vai ganhar não sabe se vai conseguir pagar a escola do filho não sabe se vai conseguir pagar as contas isso mexe muito com o psicológico das pessoas que inclusive deixa elas mais suscetíveis a doença ou estresse então olha só o que que o problema todo que o governo está causando com seus decretos e aí a gente acorda de manhã cedo e vê aí nesse ser lixo comemorando medidas assim nesse ser lixo comemorando medidas desse tipo que desemprega as pessoas e vigiando quem não usa máscara falando mal de prefeito governador que não não faz restrições e nós aqui o que que nós estamos fazendo para ajudar eu desde o primeiro momento desde o primeiro decreto eu tenho feito repúdio inclusive sou autor de cinco PSAs que revogariam os decretos do governador não sei onde é que vou parar onde é que estão meus projetos nós temos que assumir uma responsabilidade nessa casa senhores porque pessoas lá estão passando necessidade as emendas e o refis que o governo mandou para cá uma vergonha de um refis eu fiz uma emenda espero que seja aprovado para melhorar a situação para que seja melhorado a possibilidade do empreendedor que não está conseguindo pagar o seu imposto poder pagar aliviar isentar de fato as linhas de crédito não canso de falar se o governo quer inibir alguém de trabalhar ela tem que subsidiar não tem dinheiro não pode impedir de trabalhar quer fazer uma restrição máscara limitar mas deixar fazer a pessoa não trabalhar isso não pode mais acontecer tenho meu repúdio total qualquer lockdown qualquer impedimento ao trabalho e eu vou continuar incansavelmente aqui exigindo e pedindo o apoio e a sensibilidade de todos os colegas dessa casa obrigado presidente obrigado deputado próximo horário é bloco PSLPL será dividido o tempo com o deputado Ivan Nats e Ricardo Alba por favor deputado Ivan Nats obrigado senhor presidente senhores deputados sociedade civil catarinense que nos acompanha é nesse sábado Santa Catarina comemora uma uma data muito triste nós vamos completar um ano da compra dos respiradores fantasmas do prejuízo causado aos catarinenses os 33 milhões de reais que foram roubados do suor do rosto da força do povo desse estado e sexta-feira a Assembleia Legislativa faz o julgamento do processo de impeachment do governador Carlos Moisés referente a esses 33 milhões de reais esse prejuízo é evidente senhores deputados que ninguém encontrou crime do governador Carlos Moisés até porque se tivéssemos encontrado crime o governador Carlos Moisés estaria preso e nem a Assembleia Legislativa poderia apreciar o impeachment em crime só a Procuradoria Geral da República é que poderia apreciar o crime do governador Carlos Moisés então ninguém encontrou crime do governador nem Ministério Público Federal nem a Procuradoria do Estado nem a Polícia Civil e nem a CPI então o governador Carlos Moisés não cometeu crime mas o governador Carlos Moisés cometeu responsabilidade culpa em vigilando falta de cuidado falta de atenção falta de ordem e isso foi apurado na CPI e aprovado por unanimidade pelos membros que compõem a CPI na sexta-feira então nós teremos o julgamento do processo de impeachment e eu venho hoje além de trazer esse bolo aqui para comemorar um ano né do roubo dos 33 milhões de reais e até agora ninguém foi denunciado ninguém foi processado efetivamente para pedir desculpa para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina minha fala aqui é de pedido é uma desculpa é uma desculpa para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina que venha esse palco para julgar um processo cujo voto aqui na casa foi construído já se sabe por acordo partidário e por acordos que a sociedade catarinense está acompanhando o Tribunal de Justiça composto por seus desembagadores todos eles que chegaram um posto desembagador com essa capacidade de conhecimento jurídico vem para cá participar de um teatro num jogo de cartas marcadas isso é triste isso é triste porque nós vamos a Assembleia Legislativa vai sujeitar o poder judiciário a participar de um julgamento cujos votos a gente já conhece e como advogado militante eu fico entristecido de ver esse teatro sendo montado eu apresentei hoje senhores deputados um requerimento aliás uma ação um pedido uma ação judicial ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pedindo a suspensão do líder do governo deputado José Milton Schaefer do julgamento do processo de impeachment o deputado José Milton Schaefer uma pessoa extraordinária qual tem a maior adminação ocupa o cargo de líder do governo e sendo líder do governo é a voz do governo aqui no parlamento é o procurador do governo então senhores pasmem o deputado José Milton líder do governo vai votar no processo de impeachment é a mesma coisa senhor presidente que o colocar o réu a fazer a sentença do processo é uma coisa colocar o advogado a fazer a sentença do processo então esse processo de impeachment é completamente viciado viciado por isso pedido de suspensão da participação do líder do governo deputado José Milton do processo de impeachment não há lógica que lógica jurídica na cabeça de um cidadão comum vai compreender que o advogado do réu pode lançar uma sentença onde é que está essa lógica então eu gostaria muito que o deputado José Milton se afastasse porque o código de processo penal diz que o sujeito tem que se que o magistrado tem que se dar por impedido quando ele faz uma sentença por acordo e foi justamente o que aconteceu na sentença do Lula no STF essa semana em que o Supremo cancelou as condenações porque juiz e promotor teriam combinado o resultado do processo eu queria dizer para os senhores que quando teve o julgamento aqui a apreciação do processo de impeachment do governador Carlos Moisés eu me abstive de votar me abstive de votar porque eu tenho pré-julgamento sobre o processo eu gostaria muito que os deputados que tem pré-julgamento se afastassem o senhor e mais senhores deputados o próprio governador ajuizou um mandato de segurança contra mim para que eu não participasse das votações que envolvesse o impeachment dele porque para o governador eu teria pré-julgamento agora para o líder do governo votar uma fraude que é esse impeachment de sexta-feira não tem impedimento não tem impedimento é o advogado do réu dando a sentença dando a sentença absolutamente impossível juridicamente inadmissível é uma aberração jurídica a participação do líder do governo no processo de impeachment e mostra a fraude que é esse processo com todo respeito aos deputados do tribunal de justiça aos juízes do tribunal de justiça a quais eu peço desculpa do tribunal participar dessa farsa de um desembargador ter que sujeitar a vir aqui sabendo da farsa que está sendo construída no parlamento para defender o governo do estado é muito triste que a assembleia legislativa esteja colocando os desembargadores nessa situação é triste juridicamente triste e senhores deputados quem tomou o bolo vamos acender aqui o bolo para que todos que essa luz chegue a santa catarina inteira quem tomou o bolo foram os catarinenses quem tomou o bolo de um ano de aniversário dos 33 milhões de reais foram os catarinenses e esse bolo aqui não é para comemorar esse bolo aqui é para refletir o bolo que foi dado em todo o povo catarinense quando construiu a investigação em torno desses 33 milhões de reais desviados de santa catarina eu lamento profundamente mais uma vez senhores deputados que a assembleia legislativa esteja colocando os juízes do tribunal nessa situação numa situação deveras constrangedora jamais o o pessoal que trabalha ali no prédio redondo poderia vir para cá para essa casa para julgar o processo de impeachment quando a sentença dos desembargadores dos deputados já é conhecida e mais sentenças que a gente viu que foram feitas lá na CPI dos respiradores e que agora a gente vai ler com mais cuidado aí no plenário certamente oriunda de acordos judiciais então para encerrar eu faço esse registro de que foi ajuizado então um pedido de suspensão da participação do líder do governo no processo de impeachment já que ele tem pré-julgamento e diante de um ano do roubo dos 33 milhões de reais e ninguém ter sido denunciado o bolo que levou Santa Catarina nesse golpe que foi o maior golpe conhecido da história dos catarinenses as minhas digitais não estão nessa confusão as minhas digitais não participam desse processo as minhas digitais não compõem esse joguinho de acordo que vai julgar olha só julgar o governador na próxima sexta-feira eu faço meu trabalho faço e faço muito bem feito e cada um no futuro vai responder por aquilo que acredita que participou ou não participou a sociedade catarinense está atenta obrigado seu presidente o deputado Alba fará o uso do restante do tempo por favor Ricardo Alba do pouco que o Ivan deixou obrigado deputado senhor presidente colegas deputados cidadãos catarinenses a gente trabalha todos os dias veste a camisa arregaça as mangas para fazer um trabalho sério na política para fazer uma política correta para fazer o combate à corrupção para fazer um Brasil melhor uma sociedade melhor para cada um dos catarinenses e a gente recebe uma notícia do Supremo Tribunal Federal que simplesmente cancelou as condenações do ex-presidente Lula por considerar que o ex-juiz Sérgio Moro que o foro de Curitiba era incompetente para julgar o caso pelo amor de Deus há exatamente cinco anos atrás em 2015 em 2016 eu vocês que nos assistem todo o Brasil saímos às ruas em apoio à Operação Lava Jato em apoio ao ministro Sérgio Moro em apoio ao Ministério Público Federal para que ele colocasse na justiça olhem as fotos ali em todo o Brasil foi assim para que ele colocasse atrás das grades colocasse o Eduardo Cunha atrás das grades colocasse o Sérgio Cabral colocasse o José Vacari colocasse o Renato Duque todos condenados pela Operação Lava Jato e colocasse o chefe da quadrilha o senhor Luiz Inácio Lula da Silva comprovadamente envolvido em inúmeros casos de corrupção com sentença de primeiro de segundo de terceiro de todos os graus de todos os graus aí chega agora em março de 2021 um ministro que foi indicado lá atrás pelo PT com mais outros dois ministros que também foram indicados pelos ex-presidentes do PT Dilma e Lula e simplesmente falam assim foca aqui em mim câmera o processo não existe mais o processo não existe mais aquela condenação que condenou o Sérgio Cabral o José Vacari o Renato Duque o Lula não vale mais nada porque o foro era incompetente não era o foro de Curitiba isso é isso é brincar com a cara do brasileiro isso é chamar cada um de nós de idiota de otário foi isso que o Supremo Tribunal fez chamou a cada um de nós eu você que está assistindo a esse pronunciamento de otário é o Supremo rindo da cara do povo rindo de cada um de nós que fomos às ruas que fazemos um trabalho sério todo dia na política ou fora dela por um Brasil melhor é chamar a gente de idiota foi isso que o Supremo fez julgou um trabalho que foi feito de forma séria por um juiz concursado concursado juiz Sérgio Moro julgou de incompetente que o foro era incompetente e quem é que julgou de incompetente os juízes que foram nomeados pelos réus os réus nomearam os juízes do Supremo Tribunal Federal para julgarem os seus processos essa é a República Federativa do Brasil é o poste mijando no cachorro deputado Milton é o poste mijando no cachorro é uma palhaçada cada artigo da letra da Constituição que eu tive a honra de ensinar para os meus alunos na universidade cada artigo está sendo morto a cada dia você aluno de direito esqueça aquilo que a gente ensinou em sala de aula porque o próprio Supremo Tribunal Federal não cumpre rasga a Constituição Federal é uma vergonha o Supremo Tribunal Federal nesse país aplicando a impunidade a injustiça a falta de vergonha na cara livrando o Lula agora de inúmeras condenações e abrindo a porta para que inúmeros outros condenados processados que tiveram ali o seu direito de defesa que foram condenados pudessem reivindicar sua soltura agora o Sérgio Cabral quer sair também agora o Eduardo Cunha quer sair também agora o Renato Duque quer sair também o Vacari quer sair também solta todo mundo então solta todo mundo e vão lá aplaudir os ministros do Supremo Tribunal Federal numa sessão afinal eles indicaram vocês senhor presidente era esse o meu pronunciamento hoje esta presidência suspende a presente sessão para que possamos ouvir sua excelência o secretário de Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural deputado Altair Silva está suspensa a presente sessão e ao tempo que convido o secretário para que use os microfones da nossa tribuna meu boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas como é bom retornar esse plenário né rever os amigos essa casa que é a casa do debate catarinense e semana passada estive visitando o nosso presidente deputado Mauro de Nadal a qual agradeço a sua cortesia fomos convidados para fazer uso da palavra por alguns minutos para falarmos sobre os programas da Secretaria da Agricultura então em nome do nosso presidente do nosso vice-presidente e toda a mesa diretora quero saudar todos os colegas que estão aqui na sessão presencial como os colegas que estão participando da sessão online é uma alegria muito grande ter o privilégio de como catarinense conviver com todos vocês saudar o nosso presidente do partido deputado Silvio Drevich deputado João Amin deputado José Milton Schaefer também são nossos colegas de partido e senhor presidente antes porém eu quero fazer um agradecimento a essa casa no ano passado naqueles momentos difíceis da estiagem que Santa Catarina vinha enfrentando esta casa aportou o recurso para a Secretaria da Agricultura e os processos lá ainda não estavam bem formatados depois acabou indo para a Procuradoria Geral do Estado demorou um pouco nós assumimos nos articulamos lá com a Procuradoria Geral do Estado e exatamente no dia de hoje coincidiu com a data que estamos aqui nós estamos fazendo o depósito dos 50 mil reais aos 100 municípios estamos atendendo todos os municípios que atenderam os pré-requisitos e os depósitos começaram senhor presidente no dia de hoje nós pretendemos até o dia 29 atender a todos os municípios que atenderam os pré-requisitos com a documentação necessária para que nós assim pudéssemos fazer o depósito então trago ao conhecimento dessa casa um tema que demorou um pouco mas graças a Deus agora normatizamos com a PGE e estamos liberando os recursos eu passaria agora se puder apresentar aí nós viemos aqui para falar rapidamente sobre os novos programas da Secretaria da Agricultura não vou dizer novos porque ele foi uma junção de vários programas nós tínhamos 57 resoluções ou seja 57 programas dentro da Secretaria da Agricultura isso tinha uma dificuldade dos próprios técnicos entenderem os programas que tínhamos lá em conjunto com a nossa equipe nós conseguimos compactar e viabilizar todos os macros programas da Secretaria da Agricultura em seis grandes programas nós definimos com meta cinco grandes programas mas não foi possível tivemos que encaixar para a questão de viabilização dos programas seis grandes programas que eu vou passar aqui de uma forma bastante rápida está no site da Secretaria da Agricultura e também os senhores receberão a cópia desses programas então por favor a próxima os seis programas eles estão divididos no Investe Agro Santa Catarina o Investe Agro Santa Catarina emergencial e isso eu quero fazer um parênteses uma das dificuldades que houve para a liberação de recursos é que Santa Catarina vive vários fatores climáticos outra hora é excesso de chuva outra hora é estiagem vendavais ciclones e nós criamos um programa específico para já ter o enquadramento ocorreu basta aportar recursos que o programa já está pronto para operacionalizar ele então toda a resolução toda a parte legal e jurídica está disponível para que não demore tempo a atender a demanda da necessidade do campo o Fomento Agro que é um programa para fomentar as cadeias produtivas do agro do agronegócio catarinense e também o Reconstrói Santa Catarina que ele está muito ligado às famílias carentes que precisam quando dá um vendaval uma situação que precisa reconstruir parte da sua casa telhado já vai ter um recurso disponível o programa jovens e mulheres em ação o programa pro solo e água um dos maiores desafios da secretaria é com a reservação de água nas propriedades construção de poços poços artesianos açudes armazenamento de água e também a proteção das nascentes e são prioridades dentro desse programa pro solo e água que cada propriedade rural catarinense tem a sua reservação de água para que durante o período que chove bem ele possa armazenar água e isso é uma prática utilizada no mundo inteiro e se somar as precipitações que ocorrem durante o ano ou seja as chuvas que ocorrem durante o ano elas são até superior a nossa necessidade para a agricultura mas o que que nós precisamos fazer armazenar essa água para ter ela disponível exatamente nos momentos de mais dificuldade que a propriedade rural vive eu gostaria que passar então esse programa Invest Agro ele fortalece praticamente todas as cadeias produtivas eu não vou aqui detalhar todos eles porque demandaria um tempo superior ao tempo que eu tenho disponível mas em resumo nós aumentamos o limite dos programas e também incluímos todos os programas a maioria deles no programa menos juros ou seja o produtor contrata junto a instituição financeira e o Estado através da Secretaria da Agricultura dá uma subvenção de juros de até 2,5% sob o contrato realizado com o banco isso foi uma forma não de dar juros 100% zero para um setor e para o outro setor paga as taxas inteiras com essa distribuição nós vamos atender várias cadeias produtivas com menos juros isso vai permitir com que mais produtores possam acessar o crédito rural e fazer os seus investimentos de melhoramento nas propriedades passa para o slide seguinte o investiagro que já falei aqui o investiagro emergencial que tem por objetivo atender as emergências com prazo de até 8 anos para pagar e subvenção de 2,5% de juros ao ano próximo o fomento ao agro que é a fomentação das cadeias produtivas principalmente as novas cadeias produtivas para nós estarmos sempre inserindo a inovação no campo passo seguinte a inclusão digital e a qualificação ao acesso e a energia elétrica o fomento agro tem como objetivo principal e é um grande desafio que o governador pediu governador Moisés assim que assumiu a secretaria da agricultura a inclusão digital e se nós formos olhar o relevo a característica de Santa Catarina nós temos grandes dificuldades no modelo de internet via rádio que ela não tem alcance e também a velocidade de transmissão desses dados é muito baixa portanto criamos um programa para que o produtor possa fazer investimentos individuais e também de forma coletiva para melhorar a conectividade além de trabalhar os arranjos produtivos locais pode seguir o reconstrói Santa Catarina é um programa que ele tem um limite de enquadramento de até 10 mil reais para aquela família carente que passe por um desastre ambiental ou climático e que precisa reconstruir algo da sua propriedade precisa de um recurso com até 5 anos para pagar e 10 mil reais por família pode passar também e aqui vem um programa muito importante que é os jovens e mulheres em ação ele tem como objetivo a capacitação e a participação das mulheres na atividade do agro catarinense e principalmente o conecta jovem nós estamos apresentando aí a oportunidade para o filho do produtor rural com até 29 anos de idade de 16 a 29 anos de idade adquirir um computador no valor de até 5 mil reais com 3 anos para pagar em até 3 anos e com a subvenção de 50% no valor das parcelas pagas em dia ou seja pega 5 mil reais e paga apenas 2 mil e 500 reais para que todo o filho do produtor rural ele possa ter o seu computador de qualidade nós tivemos ontem no ministério da agricultura ontem não na segunda-feira e ontem tivemos em vários ministérios também e um dos desafios que estamos tratando na secretaria da agricultura dentro da conectividade é levar a internet com fibra ótica ao interior dos municípios catarinenses nós entendemos que para o produtor ter qualidade para que a família permaneça no campo para que ela possa investir na agricultura 4.0 para que ela possa fazer automação é necessário que se tenha internet internet de qualidade por isso nós estamos trabalhando fortemente para estamos selecionando os primeiros 20 municípios nós vamos precisar inclusive dessa casa estamos elaborando um projeto de lei que virá aqui para esta casa para que as concessionárias de energias e cooperativas não cobrem o aluguel dos postes do interior até porque no interior não existe nenhuma renda então não há abertura não há uma renúncia de receita nesse sentido tanto a ANEL como a ANATEL falaram que é perfeitamente legal porque essa cobrança ela não é uma impulsão é uma decisão de cobrar ou não cobrar da administradora da empreendedora de transmissão de energia mas para deixar de forma bem legalizada nós estamos tratando de um projeto de lei que vem para essa casa dispensando a cobrança dos aluguéis dos postes para a internet com fibra ótica no meio rural isso vai permitir com que muitas famílias possam ter um novo modelo de educação e também possam empreender com inovação no meio rural por isso esses seis grandes programas a maioria deles com subvenção de juros de até 2,5% atendendo todas as cadeias produtivas abrindo espaço para inovação no campo para que nós possamos também investir em novas cadeias produtivas e dentro dela dentro do programa Terra Boa nós estamos investindo fortemente nos cereais de inverno porque Santa Catarina tem um grande déficit de milho esse ano não será diferente o déficit será até maior em função da estiagem também do ataque da cigarrinha nós vamos ter uma redução da produção de milho que antes era próximo dos 3 milhões esse ano vamos produzir algo em torno de 2 milhões e 200 mil toneladas vamos precisar importar mais de 5 milhões de toneladas de milho para atender a demanda que Santa Catarina precisa tradicionalmente é importado de outros estados essa quantidade de milho por isso nós estamos investindo muito forte em cereais de inverno silagem de inverno vem aí o trigo forrageiro que é uma excelente alternativa para o produtor de leite produzir silagem durante o inverno liberar a área durante o verão para que ele plante milho para grão Santa Catarina precisa muito aumentar a produtividade de milho para diminuirmos a nossa dependência de milhos externos de outros estados quero aqui caminhar para o encerramento nós agradecemos essa oportunidade presidente de estar aqui falando dos programas é um tempo bastante breve curto mas são 6 programas fáceis de entender que englobam todas as cadeias produtivas do agronegócio de Santa Catarina nós queremos que o produtor através das nossas empresas da IPAGRE da CIDASC da CEASA que o produtor tenha a oportunidade de continuar investindo mais porque só no ano de 2020 o agronegócio catarinense correspondeu por 70% das nossas exportações ou seja a força da entrada de dólares de recursos para Santa Catarina vem do agronegócio e nós evidentemente que temos que precisamos estar sempre incentivando o setor produtivo porque é da geração de empregos Santa Catarina vive e o agro é a atividade que mais gera emprego e que tem sustentado a economia inclusive nesse momento de grande adversidade com a pandemia que nós estamos enfrentando o agro tem tido uma participação extraordinária o agro em nenhum momento passou por lockdown ele trabalha sábado domingo feriado dia santo não tem dia para parar o produtor de leite 5 horas da manhã já está lá na construção dele trabalhando para ordenhar e produzir o leite que tanto nós precisamos para o dia a dia muito obrigado senhor presidente pela oportunidade um grande abraço a todos os senhores senhoras deputadas e obrigado por esse momento obrigado secretário para sua participação é de muita importância a todos nós conhecer os projetos que a secretaria dispõe até para que a gente possa fazer as orientações aí a todas as nossas lideranças do interior do estado de santa catarina principalmente aqueles que são diretamente ligados ao agronegócio catarinense com a palavra o deputado José Milton Schaefer presidente eu sei que o horário já está adiantado mas quero aqui aproveitar para cumprimentar o deputado Altair Silva atualmente na função de secretário de estado da agricultura pelo trabalho que já tem desenvolvido à frente dessa pasta tem sido um secretário muito próximo do agricultor e da agricultura catarinense e os programas que o deputado Altair Silva apresenta aqui vão ao encontro da modernidade da tecnologia de apoio ao jovem rural de apoio ao agricultor e portanto como presidente da comissão de agricultura quero lhe cumprimentar e desejar sucesso na sua missão ao tempo que também nos colocamos à disposição aqui na casa para auxiliar naqueles projetos de leis que a secretaria assim tiver necessidade muito obrigado pela sua presença aqui colocando em aberto todos os programas da secretaria de estado da agricultura e desenvolvimento rural presidente Mauro palavra a deputada Marlene Fengler aí na sequência deputado Ricardo Alba Boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas mas principalmente boa tarde ao colega e hoje secretário da agricultura deputado Altair é um prazer muito grande em primeiro lugar tê-lo aqui hoje mas acima de tudo é uma honra tê-lo como secretário da agricultura por ser nosso colega também de bancada do oeste representando esse setor esse segmento tão importante aqui em Santa Catarina e eu não tenho dúvidas que vossa excelência vai fazer um trabalho excepcional já está fazendo mas vai fazer mais ainda à frente dessa pasta e esse a nossa região e todo o segmento da agricultura da agroindústria sem dúvida nenhuma vai se sentir muito bem representada sucesso e parabéns pela sua já importante atuação deputado Ricardo Alba senhor presidente uma forma bem breve quero parabenizar o agora secretário nosso amigo colega deputado Altair Silva pelo trabalho que vem desenvolvendo na secretaria de agricultura com pouco tempo que assumiu a pasta já vem demonstrando um ritmo acelerado de trabalho atendimento atendendo as demandas de vários segmentos do setor e trazendo o resultado esperado nesse segmento que é tão importante para a economia catarinense parabéns pelo trabalho e por vir aqui prestar contas e se colocar à disposição no parlamento catarinense deputado Kennedy Nunes na sequência deputado Fabiano da Luz eu queria parabenizar o nobre colega Altair que além de ser um amigo colega nosso aqui é muito ligado a nossa UPM mas só fazer um registro eu preciso fazer esse registro tem uma empresa de Barra Velha que estava desde fevereiro de 2019 atrás de uma autorização para aumentar a produção e venda de pescados ele hoje tem 80 funcionários e com essa autorização que estava desde fevereiro de 2019 iria passar vai passar para 200 funcionários eu fui lá conversar com outro colega esse colega nosso aqui o Plínio que é o presidente da SIDASC de fevereiro de 2019 até ontem estava trancado ontem ele me ligou e amanhã vai entregar pessoalmente lá na empresa isso mostra que quando se quer se faz por isso que eu queria fazer o registro dessa agilidade quando se trata de criação de novos empregos a gente não pode demorar parabéns secretário deputado Fabiano da Luz eu quero cumprimentar o presidente Mauro parabenizar o deputado e agora secretário de agricultura Altair Silva e chamar atenção realmente secretário para duas situações delicadas que nós estamos vivendo no oeste uma delas a questão da estiagem que voltou a assolar a nossa região já tem município puxando água para abastecer propriedades no interior que estão sem água então a estiagem é um problema sério e a outra essa questão da praga da cigarrinha que atingiu as lavouras de milho que pegou o oeste meio oeste que está deixando os agricultores apavorados com a situação porque estão realmente perdendo a safra perdendo produção perdendo qualidade da silagem para o gado então é algo que a gente precisa estar atento e também a questão do leite que mais uma vez está preocupando muito a todos os produtores secretários deputado Altair para suas considerações finais em relação a estiagem como o deputado aqui colocou de forma bem rápida nós estamos no dia de hoje começou a ser pagado o recurso de 50 mil reais recurso que esta casa aportou a secretaria da agricultura já está sendo paga até o dia 29 nós vamos atender a todos os municípios já estamos vivendo um momento de estiagem abrimos uma licitação para comprar mais tanques pipas para 104 municípios de Santa Catarina essa licitação já está em tramitação e o leite realmente com a queda do poder aquecido da população os preços estão muito abaixo de mercado o produtor está amargando os prejuízos inclusive com a ministra Tereza Cristina levamos uma proposta de transformar parte desse leite em leite em pó para ser distribuído através do PAA ou seja o programa de alimentação escolar e nós estamos buscando alternativa para esse momento mais um minuto deputado muito obrigado ok agradeço a presença secretária da agricultura e passamos então reaberta a sessão passamos a ordem do dia votação discussão e votação deputado sargento lima só para confirmar a presença não conseguia através do limpo perfeitamente deputado discussão e votação em turno único do projeto de conversão em lei de medida provisória PCL 232 2021 autor comissão de finanças e tributação dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 no estado com parecer favorável da comissão de finanças e tributação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de conversão em lei de medida provisória PCL 234 2021 autor comissão de finanças e tributação institui o programa recomeça Santa Catarina com parecer favorável da comissão de finanças e tributação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 58.8 de 2021 autor deputado Milton Obos isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ICMS as importações e operações com vacinas e insumos destinados à sua fabricação para o enfrentamento à pandemia causada pelo agente do coronavírus com pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça e comissão de finanças e tributação em discussão com a palavra autor da matéria deputado Milton Obos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas quando eu propus esse projeto de lei que peço a o voto de todos os parlamentares muita gente me perguntou mas deputado a isentado de impostos será que alguém vai conseguir comprar vacina nós vivemos um momento difícil no Brasil e no mundo faltam vacinas e nesse momento que o Brasil criou instrumentos para que os estados e municípios possam importar se encontrar até que a iniciativa privada possa importar se encontrar vacinas para comprar nós tínhamos que ter um instrumento de legalidade caso isso ocorra de que não se pague impostos sobre algo que é hoje essencial para salvar vidas no Brasil e Santa Catarina é um dos principais centros logísticos de importação do nosso país por isso esse projeto de lei é tão importante esperamos que toda a vacina anunciada pela Fio Cruz pelo Instituto Butantan que dão uma esperança nova deputado Kennedy que a partir de agora nós teremos um grande volume de vacina no Brasil e também os contratos que foram firmados pelo governo federal para a compra de vacinas talvez os prefeitos os governadores não consigam comprar vacina antes desse grande volume começar a adentrar ao Brasil mas se isso acontecer o estado de Santa Catarina estará preparado com um instrumento de legalidade para não se pagar impostos sobre algo que é essencial para a vida das pessoas era isso senhor presidente muito obrigado e peço o voto de todos os parlamentares para esse projeto muito obrigado ainda em discussão com a palavra o deputado sargento Lima senhor presidente eu quero parabenizar o autor da matéria deputado Milton Tom Obos posso acompanhar o trabalho dele justamente isso deputado que o catarinense espera do parlamento catarinense espera de nós deputados que a gente trabalhe com planejamento eu não escondo isso de ninguém aprendo muito com o senhor nós já discutimos que muitas das falhas e muito daquilo que está acontecendo hoje poderia ser evitado com planejamento essa possibilidade que nos é estendida através do nosso trabalho de estar trabalhando para o futuro isso é muito importante e esse projeto ele viabiliza essa situação como eu disse anteriormente no meu discurso o STF ele deu essa oportunidade dos prefeitos e dos governadores adquirirem a vacina se ela vai chegar no volume parecido ou próximo comparado com o governo federal isso aí pouco nos importa o que é importante é que o legislador no caso o senhor nessa oportunidade conseguiu antecipadamente dar esse instrumento legitimando essas compras livre de tributação para que ela possa chegar lá no catarinense então mais uma vez quero parabenizar o senhor como eu disse o planejamento é praticamente tudo em qualquer tipo de estratégia o projeto continua em discussão senhor presidente se me permite a palavra deputada Paulinha eu quero também brevemente deixar aqui o meu manifesto de parabenização ao deputado Milton pela proposição da matéria eu entendo que nós precisamos ter alternativas para trazer os insumos para o país e para Santa Catarina se possível com o menor custo e o menor prazo possível então é somente para deixar uma manifestação de aplauso e de apoio ao deputado Milton Robs pela proposição obrigada senhor presidente não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 290.3 2019 autor deputado Luiz Fernando Vampiro dispõe sobre a campanha de conscientização e incentiva a doação de cabelos destinados às pessoas com alopsia decorrente de quimioterapia com emenda supressiva e pareceres favoráveis às comissões de constituição e justiça e comissão de saúde em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade nós temos dois projetos extra pauta consulto senhores líderes se alguém tem alguma objeção a discutirmos e votarmos as matérias no dia de hoje o primeiro deles é o PL 35.1 de 2021 autor deputado Neudir Sareta dispõe sobre a compra e logística para aplicação de vacinas no combate ao covid-19 no estado de Santa Catarina e o outro é o PDL 1.4 2021 origem legislativo altera o artigo primeiro e o parágrafo quinto do artigo segundo do decreto legislativo 18.332 de 2020 que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar 101 de 2000 todos de acordo para deliberação extra pauta ok em discussão o PL 35.1 2021 a autoria deputada Neudir Sareta dispõe sobre a compra e logística para aplicação de vacinas no combate ao covid-19 no estado de Santa Catarina em discussão senhor presidente deputada Ana com a palavra deputada Ana Campagnolo apenas para tirar uma dúvida presidente esse não é um projeto autorizativo eu vou ouvir o deputado Gessé e na sequência eu respondo a questão de ordem deputada eu preciso olhar o projeto obrigado eu acho que primeiramente deveria o autor do projeto falar e esclarecer essas dúvidas presidente respondendo a questão de ordem deputada Ana Campagnolo o projeto em momento algum faz a menção expressa do autorizativo e tem parecer favorável da comissão de constituição tem parecer favorável da comissão de constituição e justiça comissão de saúde e comissão de finanças obrigada senhor presidente por eu não estar presente fisicamente posso consultar os meus colegas de partido e bloco se eles gostariam que eu votasse favorável a deliberação no dia de hoje por mim pode votar sem problemas deputado Gessé expressa o voto obrigado senhor presidente se não a palavra deputado de Sareta eu gostaria de fazer umas breves colocações é importante que a gente defenda e eu em todas as minhas falas tenho dito isso importante que a imunização no Brasil possa se dar prioritariamente pelo PNI programa nacional de imunização mas é importante também que os estados sejam proativos que os estados também propõem nós tivemos o exemplo do consórcio do nordeste que foi proativo foi atrás e firmou parceria com uma das farmacêuticas que ainda não tinha um contrato com o Brasil e agregou com isso quase 40 milhões de doses e depois o ministério da saúde também aderiu lá com mais em torno de 10 milhões de doses o estado tem dito que tem recursos reservados para a compra de vacinas então os estados tem que ser protagonistas nós só vamos superar esse momento com vacinas é importante dizer que antes mesmo da decisão do supremo eu já tinha entendimento que os estados poderiam se quisesse adquirir vacinas se tivesse disponível também obviamente o supremo tribunal federal também já decidiu isso o congresso nacional também já regulamentou alguns estados já firmaram os contratos então nós estamos normatizando aqui em santa catarina não cria nenhuma marra pelo contrário há a possibilidade e a necessidade do estado também poder fazer convênios e compras como outros estados estão encaminhando inclusive municípios já estão encaminhando deixamos também claro no projeto que santa catarina poderá firmar inclusive havia na apresentação do projeto achei que tinha ali no artigo 2 uma pequena dúvida fiz emenda e foi acatada também a emenda ao meu próprio projeto deixando claro que o estado de santa catarina poderá comprar diretamente vacinas para combate a covid já reconhecidas internacionalmente com taxa global de eficácia de ao menos 50% que é o que tem sido encaminhado a nível nacional e também nas decisões do supremo a possibilidade inclusive se for o caso do governo do estado firmar convênio com a iniciativa privada para operacionalização da logística de vacinação dos trabalhadores das empresas catarinenses a possibilidade de adiantar o calendário de imunização claro desde que comprovada a vacinação das fases anteriores então senhor presidente eu penso que a assembleia legislativa dá um faz um gesto importante nessa luta assim como aprovou agora há pouco o projeto de lei do deputado Milton Orvos também na questão do ICMS nós estamos fazendo gestos e ações gestos e ações queria também agradecer na comissão de condição e justiça pela análise pelo relatório deputado Cobalchini depois deputado Cobalchini na comissão de finanças deputado Silvio e na comissão de saúde hoje deputado Vicente Caropreso e também com todos os membros da comissão de saúde encampando esse projeto e eu diria até que embora esteja com a minha assinatura mas pela forma dimensão que ele ganhou acaba sendo encampado pela comissão de saúde e eu tenho certeza que pela casa também muito embora possa ter alguns posicionamentos divergentes o que faz parte do parlamento então senhor presidente eu julgo importante nós darmos esse gesto e mais esse instrumento jurídico para Santa Catarina para que possa ser utilizado a Assembleia Legislativa que tem sido tão prestativa em fornecer instrumentos legais para o combate à pandemia para outras ações também só não diretamente ligada à saúde mas consequências da pandemia desde o primeiro momento esta Assembleia Legislativa não se omitiu em nenhum momento e agora dá mais um gesto aqui no encaminhamento desse projeto o qual teve aí a sua tramitação a muitas mãos a diversas mãos citei algumas mas também quero fazer uma referência especial a todos os membros da comissão de saúde então senhor presidente peço o apoio dos senhores deputados das senhoras deputadas no sentido da aprovação dessa matéria obrigado ainda em discussão com a palavra o deputado João Amin na sequência o deputado José Lopes presidente senhores deputados senhores e senhores que nos acompanham a gente vai discutir aqui um projeto que vai permitir com que o estado faça uso do recurso para compra e para logística da aplicação das vacinas mas eu tenho aqui em mãos um material oficial do governo federal do Ministério da Saúde que apresenta um cronograma que eu gostaria de apresentar é isso já que é um projeto extra pauta presidente são alguns slides importantes para que a gente possa discutir a matéria deputado João nós não temos essa figura regimental no momento da ordem do dia na sequência em explicações pessoais a vossa excelência pode usar esses slides até mesmo antecipando a ordem do dia também pode ser usado mas na ordem do dia não se não proíbe pode isso é a teoria do direito e da interpretação do regimento tem tudo a ver com a matéria mas é complexo é complexo eu peço uma excepção uma exceção até porque a matéria foi colocada extra pauta então é importante a gente não sabia que essa matéria ia ser discutida eu peço que o meu tempo também seja seja interrompido presidente eu peço nós não temos esta figura no regimento mas eu consulto os senhores líderes se abriremos uma exceção são isóis do governo federal senhor presidente se eu puder manifestar eu também entendo que não tem essa figura mas como nós estamos no meio de uma pandemia e tem sido tido uma série de exceções aqui eu acho que se esse for um pedido deputado já nós estamos num momento importante e eu vejo que esse gesto que a assembleia vai pode dar hoje na aprovação desse projeto é tão importante que se esta for a questão deputado João eu até acho que todos os esclarecimentos que vem é importante e eu reafirmo que também defendo que a prioridade seja do PNI mas que o estado não pode ficar de braços cruzados ele tem que ser proativo até porque independente de cronograma os cronogramas federais infelizmente as farmacêuticas não tem cumprido nós não sabemos ainda quantas doses nós vamos precisar porque num primeiro momento são duas doses com exceção da vacina da Janssen mas já se fala numa possível terceira dose de reforço então deputado João Amin eu acho que é importante se vossa excelência tem uma contribuição de minha parte eu queria face a exceção deputado rapidamente pela exceção então consulta o senhor Lislide se alguém faz alguma objeção a passar o slide senhor presidente da parte da bancada do MDB não há restrição eu reputo muito importante o projeto do deputado Sareta que oferece um instrumento ao governo que tem aliás tem anunciado a disponibilidade de 300 milhões para a compra das vacinas o que a Assembleia está fazendo está praticando um gesto para que isso efetivamente possa acontecer então tudo que vem para ajudar a fazer com que esse projeto seja aprovado e sancionado e tendo eficácia nós somos favoráveis pela ordem pela ordem deputado Maurício esse projeto deputado do deputado Sareta da comissão de construção de saúde que já passou por algumas comissões eu não vejo problema nenhum em aprovar mas é importante a gente demonstrar aqui mostrar aqui não só para nós deputados mas para o público que nos assiste que o governo federal vamos falar a verdade não economizou recursos nem nos estados nem nos municípios não faltou dinheiro aqui na assembleia mesmo o deputado secretário de agricultura acabou de usar o tempo para poder fazer uma explanação sobre a secretaria de agricultura no ano passado a própria assembleia legislativa devolveu 113 milhões de reais que o governo do estado optou por não aplicar nenhum real dos 113 milhões de reais em covid o governo federal já deu 21 bilhões para Santa Catarina se é menos do que Santa Catarina deu para o governo federal se é a metade isso não é um mérito aqui está e eu peço para passar o cronograma das 562 milhões de vacinas que vão ser disponibilizadas para o Brasil em janeiro 10 milhões e 700 em fevereiro 6 milhões e 200 por favor março 38 milhões de vacinas Fiocruz Butantan União Química Precisa Pfizer abriu 57.1 maio 47.6 junho 50.6 42.1 em julho 65.5 em agosto em setembro 94.2 em outubro 32 milhões de doses novembro novembro 32 e dezembro 86.4 a minha única ressalva eu sou obrigado a usar o meu tempo muito obrigado obrigado presidente por poder fazer essa explanação o meu único medo receio que eu tenho certeza que não é a intenção do autor nem dos deputados que aprovaram o projeto é que comece no consórcio de governadores do nordeste aqui em Santa Catarina o meu medo é que começa a acontecer o que aconteceu com os respiradores que foi roubos em vários estados no Brasil em vários estados do Brasil em Santa Catarina nós temos ainda 20 milhões de reais que foram gastos para respirador e não chegou respirador nós temos pelo menos 400 necessidades de UTI estamos a quase 10 mil mortes por par do Covid eu tenho certeza que as vacinas vão chegar que o cronograma vai ser antecipado e que Santa Catarina não vai precisar comprar como o próprio governador já descartou a compra porque se aquele calendário ali for estabelecido pelo governo federal a gente vai ter uma certeza não faltou dinheiro não faltou vacina e a gente vai poder até adiantar o calendário se Deus quiser e já manifesto o meu voto favorável com relação ao projeto deputado José Lopes eu só acho que o projeto como bem disse o João Amin até não tem problema em aprovar mas logicamente não vai ser sancionado nós sabemos até que tem uma certa inconstitucionalidade aqui porque nós não podemos aqui comprar coisas em nome do governo agora a própria lei de 10 de dezembro do próprio STF que já que já autoriza o estado a fazer isso inclusive o próprio governo federal em 10 de março de 21 que autoriza adquirir vacinas e assumir os riscos referentes à responsabilidade civil nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacina celebrado em relação a eventos adversos pós vacinação desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tenha concedido o respectivo registro então seria inócuo qualquer seria inócuo aqui a aprovação desse projeto só quero deixar aqui registrado por isso que eu vou voltar não não tem porquê o governo federal está fazendo sua parte o João Amin mostrou aqui já um cronograma tem a lei aprovada pelo governo federal que autoriza e logicamente nunca podemos aqui negligenciar o aval da Anvisa então fecha a Anvisa o ano sempre foi assim sempre teve a Anvisa e de repente por questão política nós vamos desconsiderar a Anvisa então só o meu voto contrário não estou dizendo que não é para comprar a vacina deixar bem claro mas é que já existe autorização para isso basta o governo querer ou não fazer e infelizmente nós não podemos aqui definir por isso senão eu já teria feito aqui outras outras leis nesse sentido como por exemplo do medicamento precoce que eu defendo então mas sabendo dessa responsabilidade constitucional é que eu não faço esse tipo de proposta então por isso que estarei votando contra aqui obrigado presidente ainda em discussão com a palavra o deputado Bruno Souza boa tarde a todos eu não tenho nada contra o mérito também aliás até defendo muito a autonomia dos estados para poderem tomar as suas decisões a questão é que os estados como bem falou o deputado Gessé já tem essa autonomia depois da DPF 770 julgada pelo Supremo Tribunal Federal os estados estão estão garantidos está garantida essa autonomia aos estados e além disso além de estar garantida essa autonomia aos estados o projeto na minha opinião é claramente autorizativo tanto que dos quatro artigos que o projeto tem três artigos tem a palavra poderá ou seja nós estamos autorizando o estado poderá fazer poderá fazer então é autorizativo e projetos autorizativos são aqueles que você autoriza o estado a fazer algo que ele já pode fazer então não faz muito sentido uma lei já que uma lei deve ter uma sanção ou uma obrigação de fazer nesse caso não há nenhum dos dois então eu sigo a resolução da comissão de constituição e justiça do congresso da câmara de deputados federais que por analogia deve ser aplicado também aqui na assembleia legislativa e não voto a favor de projetos autorizativos ressaltando que a intenção do autor é belíssima não tem nada contra não apenas nada contra o mérito mas é apenas uma questão de técnica legislativa Sargento Lima ainda em discussão com a palavra o deputado Sargento Lima bom no momento que foi citado ali anteriormente o projeto do deputado Milton Obos eu acredito que se trata de matéria distinta tanto que o primeiro projeto faltava normas então ali agora já está normatizado nesse caso já existe a norma e também eu consigo enxergar ali a característica de autorizar ele tem esse cunho autorizativo sim no meu entendimento não quero registrar o meu voto contrário encerrada a discussão em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra presidente por favor registrar meu voto contrário também deputada Ana aprovado por maioria senhor presidente não sei se tem projeto de lei ainda tem depois eu queria fazer uma questão de ordem em discussão PDL 1.4 2021 autor legislativa mesa diretora altera o artigo primeiro eu parágrafo quinto do artigo segundo do decreto legislativo 18 332 de 2020 que declara estado de calamidade pública em santa catarina para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar 101 de 2000 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra deputado sim deputado se trata do PDL isso é o PDL só prorroga o estado de calamidade pública em santa catarina como a gente discutiu hoje de manhã essa matéria foi apresentada no afogadilho das circunstâncias que envolvem tudo ali trata-se também igual digo não quero de forma nenhuma que discutir as intenções da autoria dele porém eu não tive tempo de apreciar esse projeto foi comentado isso na comissão de finanças e tributação mas como lá esse requisito fugia da temática da comissão eu em plenário eu gostaria de registrar o meu voto contrário presidente uma palavra deputado Bruno Souza da mesma forma eu registro o meu voto contrário até porque pelos motivos que já expus hoje de manhã na comissão de finanças mas não há aqui nenhuma provocação do executivo para este projeto ou seja o executivo não fez essa provocação para esse tipo de projeto além do que pelo contrário o executivo tem se vangloriado de ter recordes de arrecadação mês após mês em janeiro tivemos uma arrecadação de 3.034 bilhão em fevereiro 2.8 bilhão de reais em março ainda não fechou mas enfim o executivo tudo indica se caminha para ter um ano por incrível que pareça enquanto a sociedade vai mal o estado terá um ano próspero tanto que a projeção de aumento de arrecadação este ano para o executivo é de mais de 10% da sua receita tributária originária aqui no estado além disso também crescerá a despesa em quase 11 10.09 segundo a LOA então o executivo não parece ter muitas razões para ter um decreto desse que flexibiliza justamente os parâmetros de responsabilidade fiscal então por isso eu votei contrário e só para finalizar é muito curioso também que nós estejamos aqui flexibilizando as normas e as regras para o executivo ao mesmo tempo em que o executivo está começando a exigir uma burocracia penosa para os pequenos empreendedores eu me refiro ao bloco X então enquanto nós aqui flexibilizamos para que o executivo consiga ter uma vida mais fácil o executivo está dificultando a vida do pequeno empreendedor ao exigir uma burocracia tributária acessória se é calamidade para o executivo também é calamidade para o setor privado também infelizmente as coisas não são necessariamente corretas como deveriam ser no nosso dia a dia então por isso meu voto é contrário por essas razões que expulso presidente ainda em discussão com a palavra o deputado José Lopes na sequência deputado José Milton Schaefer ainda em relação a flexibilização de sua dos seus compromissos financeiros também quero deixar aqui meu voto contrário principalmente após o governo do estado mandar um refis aqui para a Assembleia Legislativa extorquindo o empresário extorquindo o empresário por isso eu fiz aqui uma emenda em cima do refis para que facilite esse pagamento que é só a dívida que é só a multa de um imposto não pago nós estamos falando aqui de isenção e o governo do estado vem aqui extorque o empreendedor que está com dificuldade de pagar os impostos e agora não consegue nem pagar as dívidas e as multas porque as condições que o governo mandou aqui para casa é ridículo em outras situações sem pandemia já foi melhor então até por este motivo também quero votar contra este decreto deputado José Milton Schaefer presidente senhores deputados esse projeto é de autoria da mesa da assembleia legislativa e ele tem sido muito importante já foi debatido inicialmente bastante esse decreto e a assembleia tem sido protagonista de uma série de ações inclusive quando editou esse decreto pela primeira vez com apoio de todos e ele é importante a prorrogação dele primeiro porque nós estamos em planemia está morrendo mais de 100 pessoas por dia no estado na questão sanitária temos uma calamidade sem precedentes e se isso não é um estado de calamidade pública então eu não sei o que que é eu acho que a assembleia a mesa diretora quando pediu a prorrogação foi em função das questões sanitárias o preço de uma vida não tem como quantificar isso e obviamente não podemos nos valer da situação econômica que bom que Santa Catarina está numa situação econômica não boa mas confortável queríamos estar melhor ainda é mérito do povo catarinense mérito do governo do estado de prefeitos que tem cuidado bem da questão financeira mas não é isso que está em jogo o governo sim ele precisa da aprovação deste PDL para poder prorrogar por emenda a vigência do pagamento da retribuição médica estabelecida na medida provisória 233 editada em 23 de 12 de 2020 e atualmente ela vai até 31 de março então se nós não aprovarmos esse decreto o médico a enfermeira o técnico de enfermagem que recebem gratificações por estarem na frente como incentivo na frente da batalha contra o covid a partir do dia 31 não terão mais direito a esta retribuição médica estabelecida na medida provisória 233 nós precisamos aprovar esse projeto hoje para que o governo possa mandar o pedido da prorrogação da medida provisória 233 amanhã para essa casa para poder darmos aqui um gesto para os médicos enfermeiros técnicos de enfermagem que estão lá nas UTIs nos hospitais defendendo a vida do povo catarinense portanto faço um pedido aqui como deputado pela aprovação desse projeto quero agradecer a mesa da assembleia por pedir ter editado a prorrogação desse decreto mas esse é um projeto que além dessa questão dos profissionais da saúde que recebem uma gratificação por estarem expostos ao risco no dia a dia como incentivo ele também denota obviamente que a assembleia está correta em declarar estado de calamidade pública em Santa Catarina porque nós estamos vivendo uma calamidade pública sem precedente portanto peço a aprovação desse projeto voto de todos os senhores e todas as senhoras deputadas respeito as opiniões contrárias mas se a gente não for favorável a um projeto dessa natureza num momento desse fica difícil de seguir trabalhando principalmente a gente que trabalha aqui por resultado para levar resultado para a sociedade catarinense ainda discussão com a palavra o deputado Silvio Drevec obrigado senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas esse projeto de decreto legislativo já foi debate hoje de manhã aqui na comissão de finanças juntamente com o deputado Cubalchini os demais deputados que participaram nesse debate e o que nós estamos em outras palavras convalidando permitindo ao governo do estado vamos falar o governador porque é o estado que vai colocar os recursos aonde for necessário na urgência na emergência nós podemos ter o financeiro nós temos o deputado José Mildo o senhor foi muito feliz na colocação nós podemos ter o financeiro mas se nós não tiver autorização para utilizar esses recursos se o governo não tiver essa autorização ele não poderá fazer qualquer ação emergencial e que acontece com muita frequência seja em hospitais seja em atividades de clínicas de saúde seja com o pessoal seja com equipamentos inclusive a nossa própria dívida do estado que está em jogo nesse projeto de decreto legislativo porque a dívida do estado foi suspensa por conta da pandemia mas se nós não permitir que seja aprovado esse projeto de decreto legislativo o governo do estado terá que tirar esses recursos sem continuar pagando o que vai fazer falta nós não sabemos por quanto tempo vai a pandemia não sabemos o quanto vai precisar e não vai ser no dia para a noite que o governador vai mandar um projeto de lei aqui ou medida provisória para nós deliberar então como está se vencendo nada mais justo do que prorrogar por mais um período esta solicitação do governo do estado colaborado aqui com a mesa diretora que tomou a iniciativa de fazer esse projeto de decreto legislativo então não vejo porque respeitando como já foi dito pelo deputado José Milton respeitando a cada um com o seu voto contra ou a favor mas nós temos que pensar acima de tudo nos catarinenses na vida das pessoas naquelas que mais precisam era isso senhor presidente ainda em discussão com a palavra o deputado João Amin eu fui surpreendido com esse projeto já que ele é extrapauta e passou pela CCJ como eu votei favorável pela sua constitucionalidade ele é constitucional não tem problema nenhum ele segue todas as características de um projeto que ele não é inconstitucional eu só espero que diferente das manifestações do executivo da semana passada que eu considero lamentáveis primeira do secretário da fazenda que no final de semana agora disse que Santa Catarina é a Singapura e que não precisa de auxílio emergencial que está em pleno emprego mas não vê a dificuldade dos empreendedores de manter esses empregos manter esses negócios abertos principalmente quando se tem decretos da noite para o dia sem base científica porque não adianta depois ir na imprensa dizer que realmente errou que o decreto do final de semana realmente não teve eficiência parece que em um ano não se aprendeu nada com a pandemia e também as declarações do governador que parece que ignorou a necessidade de 400 UTIs que a gente tem ainda em Santa Catarina e se e apresentou números que obviamente eu fiz pedido de informação se apresentou o número de 526 UTIs no início e agora 1.300 1.700 a gente precisa saber onde é que estão exatamente essas 1.700 e aonde terão que ter estar as 400 que ainda os catarinenses têm necessidade e está recurso veio recurso do governo federal recurso da Assembleia do Tribunal de Justiça do Tribunal de Contas do Ministério Público recurso tem recurso tem de sobra o que não pode é continuar acontecendo além dessas infelizes declarações a falta de organização de gestão secretário de saúde que ainda continua colocando culpa em prefeitos secretários de saúde municipais e parece que não assume a cadeira não assume o comando não sabe aonde está é o que está acontecendo mas eu vou dar o meu voto favorável ao projeto torcendo para que se não se aprendeu ainda em um ano e 12 dias depois dos dois primeiros casos que nós tivemos de covid em Santa Catarina foram no dia 12 de março de 2020 onde se fechou tudo imediatamente se começou uma série de atitudes administrativas desastrosas e quem usou o termo desastroso é técnico que se auto intitulava técnico do governo do estado a gente espera que o governo estendendo o decreto de calamidade permita urgentemente que nós tenhamos pelo menos 200 300 quiçá 400 UTIs que são as necessidades atuais para o combate à pandemia que a vacinação continue seja mais rápido a gente passou dois meses de vacinação na lanterna agora melhoramos um pouquinho mas ainda tem que melhorar muito mais porque repito dinheiro tem recurso veio está vindo aí 1.200 vacinas até o final do mês e a gente espera e eu espero que a gente tenha organização para vacinar o mais rápido possível encerrada a discussão em votação vossa excelência para encaminhamento de voto não pode ser 3 minutos né presidente para encaminhamento de voto porque vossa excelência já fez uso da palavra na discussão então para encaminhamento de voto deputado sargento lima é só para deixar claro deixar bem claro para quem está assistindo que a gente deve ignorar o caráter urgência e emergência até porque que o projeto ele se apresenta como uma forma simplesmente de validar um aditivo que os profissionais de saúde já recebem como eu disse anteriormente aquele que trabalha sem planejamento é o arquiteto do fracasso falei na minha fala anterior isso é simplesmente para validar um aditivo que já existe então como eu não 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 lia a matéria toda né não sei se tem algo a mais ali que que fuja também desse tema aí que essa validar essa condição do governo do estado continuar pagando um aditivo que já vinha pagando eu não vejo urgência nem emergência nisso talvez desconheçam o fato de que o tempo passa e o tempo normalmente passou né e chegou nesse ponto né é de pode ter que a casa se manifestar através dessa forma não tem origem governamental não tem origem do executivo mas trata-se absolutamente nisso validar algo que já que deveria estar dentro de um processo de planejamento e como eu repito e continuo com o meu voto como eu não li toda a matéria ali o meu voto ainda vai ser contado em votação caminhamento caminhamento vota o deputado Valdir Cubocchini em caminhamento bancada do MDB voto sim deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por maioria esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 51 minutos para que possamos votar a redação final das matérias que foram aprovadas na sessão de hoje está encerrada a presente sessão havendo corrigimental e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão extraordinária em votação as redações finais dos projetos que passo a nominar para que possamos votar em bloco PLC 232 2021 PLC 234 2021 projeto de lei 58.8 2021 projeto de lei 290.3 2019 PL 35.1 de 2021 e PDL 1.4 de 2021 em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação pedido de informação 185 autor deputado Nazareno Martins solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da entrega do ginásio poliesportivo Rafael Martins dos Santos construído nas dependências da escola governador Ives Silveira na cidade de Palhoça em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por deputado Jair Mioto deputado Jair Mioto senhor presidente desculpe apenas para informar a vossa excelência temos comissão de economia ao término dessa sessão e convidar os deputados que queiram participar também online com a presença do presidente da Fiesc e presidente da Fê Comércio para debater a questão da economia nessa época de pandemia muito obrigado ok não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 186 autor deputado Bruno Souza solicitando a Secretaria de Estado da Saúde informações acerca de dois de dois equipamentos essenciais para diagnóstico de coronavírus que se encontram danificados no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação de informação 187 autor deputado Bruno Souza solicitando a Secretaria de Estado da Saúde informações acerca da maternidade de Carmela Dutra como referência para a gestão com Covid-19 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 189 autor deputado Padre Pedro Baldeceira solicitando a Secretaria de Estado da Saúde informações acerca do perfil econômico dos internados nos hospitais públicos e privados que vieram a óbito em decorrência do Covid-19 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 179 autor deputada Paulinha manifestando apelo ao ministro do Estado da Educação pela implementação do curso de Medicina junto ao Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Catarina no campus de Curitibanos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 180 autor deputado Kennedy Nunes apelando ao governador do Estado de Santa Catarina que atenda as solicitações enviadas pelos representantes do setor de transporte turismo e escolar para que possa minimizar o impacto financeiro que a classe vem recebendo em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 181 autor deputado Márcio Machado cumprimentando a policial penal Bruna Longin pela criação do projeto reabilitação implantado na penitenciária masculina do complexo penitenciário do Vale do Itajaí em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 182 autor deputado doutor Vicente Caro Preso cumprimentando o coronel Amarildo de Assis Alves pelo serviço prestado à população catarinense por 37 anos e 9 meses em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 183 autor deputada Paulinha cumprimentando o senhor Álvaro João Mondadori Júnior pela nomeação no cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo no município de Lages em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 184 autor deputada Paulinha cumprimentando a federação catarinense dos municípios pela criação da câmara temática de desenvolvimento econômico em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimentos 366 367 368 369 370 e 371 autor deputado Valnei Weber solicitando ao presidente da empresa Claro Tim e Vivo respectivamente urgência na instalação de uma antena de telefonia móvel nos municípios de Pedra Grande e Urubici em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimento 378 autor deputada Paulinha solicitando ao presidente da Selesc acerca da projeção de lucros líquidos da referida entidade para o exercício de 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade requerimento 379 autor deputada Paulinha solicitando ao presidente da Casam solicitando a previsão de encerramento das obras de coleta e tratamento de esgoto no município de Criciúma região da Grande Próspera em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos requerimento 380 a 402 e 413 a 415 e 417 esta presidência comunica e caminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 511 a 513 e 515 a 540 vindo a ordem do dia passamos para as explicações pessoais fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilark vou usar a tribuna aqui já estou com saudades já estou com saudades da tribuna tirar a máscara melhor senhor presidente senhores deputados público que nos acompanha eu vi aqui hoje as críticas do colega nosso aos médicos e eu acho injusto o que foi feito de falar que estão escondendo coisa colocando em saco fechando e nunca a classe médica os profissionais da saúde foram tão exigidos e mereceram o nosso reconhecimento e merecem quanto agora deputado Berlanta eu lia ontem na Paraíba 32 médicos já morreram do covid e 36 profissionais da saúde é muita gente aqui em Florianópolis eu tenho amigos médicos que foram contaminados estavam na luta no trabalho falar aqui o nome do médico Marcos Túlio do hospital regional que foi contaminado precisou ser entubado precisou fazer traqueostomia e nessa luta que a medicina a ciência os médicos fazem de enfrentamento ao covid não só o médico porque hoje os enfermeiros são fundamentais toda aquela equipe que que atende o hospital inclusive a a senhora que faz a limpeza que todo dia tem contato com aqueles materiais que são utilizados no dia a dia do tratamento médico então todos aqueles profissionais correm um sério risco conversava esse final de semana com um amigo amigo de um médico de Joaçaba mas que está trabalhando em Porto Alegre e aquele médico de Porto Alegre relatava que ele fica deputado Berlano seis horas em casa ele é sozinho é um médico jovem ainda e o restante do tempo dezoito horas do dia no hospital ele disse mas eu vou para casa fico seis horas tomo banho descanso e volto para o hospital mas eu sou sozinho sou solteiro ele agora eu fico imaginando os médicos que vão lá que tem a família que tem os filhos os médicos que são avós como que eles estão fazendo e o e o sistema psicológico como fica abalado preocupado de estar ali salvando vida podendo em algum momento ser contaminado pelo vírus do covid e está levando esse vírus para a própria família então eu entendo e quero aqui repudiar qualquer tipo é ah porque o médico está dando de pirona não tem uma medicação específica para para dizer um protocolo os médicos estão buscando aquilo que dá maior resultado mas quando você chega lá e faz o teste e está com o covid o que que eles dizem vamos ter que observar se você tiver febre de seis em seis horas vai tomar a de pirona azitromicina ou dão algum medicamento ali prednisona né de pirona seis em seis horas prednisona de doze em doze horas vinte miligramas é mais ou menos um protocolo que os médicos têm agora dizer que tem que tomar medicamento precoce não tem comprovação científica não tem como fazer um protocolo então dizer que a pessoa que foi no médico médico atendeu confirmou ele observa porque o covid é uma doença que para oitenta por cento não sinta não vai sentir sintoma nenhum quinze por cento tem algum tipo de reação e tem aqueles que pode se agravar pode ir para para o hospital então nós temos que reconhecer tirar o chapéu para a classe médica que vai toda a equipe do hospital do administrador do diretor ao que faz a recepção lá que mede a temperatura que dá o álcool gel lá na portaria estamos vivendo uma guerra onde os profissionais da saúde tem que ser referenciados pelo trabalho pela luta que estão fazendo pelo enfrentamento e acho que poucos hospitais nesse país em Santa Catarina não perderam algum profissional nessa luta para esse vírus tão violento que assolam o nosso país então nós temos que reconhecer temos que respeitar todos os profissionais médicos pelo trabalho que tem feito eu tenho recebido também e vi que já levaram ao Ministério da Saúde já está aprovado dos meus colegas policiais civis da segurança pública para que a vacinação nesses profissionais seja o mais rápido possível é um outro grupo de profissionais que está presente 24 horas por dia nas atividades de segurança pública eventualmente em alguma questão de combate à pandemia porque eu entendo a prioridade a missão da segurança pública é o combate ao crime não é fechar estabelecimento comercial nem deveria ser estar parando com eventos com outro tipo de atos mas que se obriga nesse momento da pandemia agir no cumprimento da lei para evitar um mal maior então dizer que os profissionais da saúde e os profissionais da segurança tem previsão de vacinação a partir do mês de abril e é uma luta que nós acompanhamos apoiamos e queremos que o mais rápido possível esses profissionais que estão no dia a dia no combate ao crime porque podem olhar não pararam as operações tanto a polícia militar no dia a dia nesse combate as operações de investigação da polícia civil de apreensão de drogas de prisão de criminosos todos os dias nós vemos nas manchetes alguma ação importante da segurança pública no estado de Santa Catarina tenho visto aí o trabalho das equipes da segurança das equipes da polícia civil e não tem parado um dia sequer e precisam sim receber a vacinação como grupo prioritário nesse momento para que possam se proteger já perdemos vários colegas policiais ontem mesmo policial Sidney de Rio do Sul 59 anos foi mais uma vítima do covid e nós quase toda semana infelizmente temos perdido algum colega da área da segurança pública então é importante que seja também valorizado essa categoria pelo trabalho que tem feito aí uma categoria que está há sete anos em alguns casos há dez anos sem qualquer tipo de reposição salarial mas que jamais arredou o pé um minuto do combate à criminalidade e que essas notícias que inclusive foram mostradas aqui hoje de compra pelo governo federal dessa reunião que teve hoje em Brasília para aquisição de vacinas que nós tenhamos acho que até o final do ano já é até bastante teria que ser mais rápido a vacinação de toda a população para que nós possamos vencer a pandemia eu fico feliz com as ações do governo federal eu fui um dos que tive a coragem de levantar a voz e cobrar por vacinação não é uma guerra política quem cobra do presidente da república ações no combate à pandemia não é contra a esquerda está lá esquecida já provou que é incompetente é uma coisa deixa eles lá agora quem está no governo são os atuais e os atuais tem que dar a resposta quem está no governo tem que dar a resposta seja ele municipal estadual ou federal e esperamos sim que todos tenhamos logo a vacina e vençamos essa guerra obrigado presidente obrigado deputado deputado Bruno Souza por 10 minutos deputado boa tarde a todos venho tratar nessa tribuna de três assuntos três assuntos de importância para Santa Catarina um e vou começar talvez pelo mais delicado para as famílias catarinenses para um tipo de família catarinense um grupo de família que deve ser respeitado um grupo de famílias que infelizmente estão sendo esquecidas estão sendo esquecidas por esse parlamento a família educadora a família que faz educação familiar que optou pelo homeschooling por educar os seus filhos são mais de mil famílias em Santa Catarina esse plenário teve a oportunidade de aprovar um projeto um pedido de um requerimento para que o projeto que regulamenta a educação domiciliar tramitasse com mais rapidez nessa casa com urgência infelizmente foi rejeitado desde que foi rejeitado esse projeto duas famílias pelo menos em Santa Catarina foram assediadas assediadas e estão sendo processadas pelo Ministério Público sabe qual é a alegação? não existe legislação para protegê-las ou seja pela nossa omissão essas famílias estão sendo assediadas primeiro cito um caso de Pomerode em Pomerode agora no início do mês no início do mês uma família foi obrigada a fazer o que não queria que era deixar de fazer educação domiciliar foi obrigada a fazer matrícula em um colégio sendo que era uma época onde grande parte das escolas e das aulas não tinham voltado ainda mesmo assim elas foram obrigadas a fazer o que não queriam ou seja o Estado entrou porta dentro na casa de uma família e obrigou um pai uma mãe e crianças e adolescentes a fazerem o que não queriam ou seja a família se tornou agora propriedade do Estado e fez isso porque segundo a alegação do Ministério Público porque não é uma lei porque não é uma lei agora ontem fui surpreendido infelizmente porque eu não gosto desse tipo de surpresa fui surpreendido por mais uma família agora de Santo Amaro da Imperatriz que a juíza deu dez dias para eles pararem de fazer educação domiciliar juíza foi definiu eliminar deu dez dias para que essa família parasse de fazer educação domiciliar ou seja é o Estado novamente decidindo por essas famílias qual o argumento novamente falta de uma lei mas na verdade não é falta de um projeto de lei porque o projeto de lei já está nessa casa é apenas falta de aprovar a lei de votar a lei enquanto nós não fizermos isso essas famílias estão desabrigadas elas estão à mercê desse tipo de assédio nós não podemos proibi-las de fazer não podemos nós não temos esse poder é ilusão achar que nós deputados vamos proibir famílias de fazer educação domiciliar eles estão fazendo eles não estão esperando pela gente para fazer isso não a única coisa que nós podemos fazer é tirarem tirar elas da marginalidade trazer para o abrigo da lei é desatrapalhar essas famílias é proteger essas famílias porque fazer com que eles parem de fazer educação domiciliar não vamos inclusive o pai de ontem de Santo Amaro me relatou que se ele realmente for obrigado a deixar de fazer educação domiciliar ele está indo para Brasília onde já foi aprovado o projeto de educação domiciliar nós vamos fazer um catarinense uma família catarinense se mudar de estado porque nós estamos sendo omissos eu novamente e vou falar isso aqui o quanto precisar eu faço um apelo a todos os deputados principalmente aqueles que se dizem favoráveis à educação domiciliar aqueles que se dizem favoráveis à família aqueles que se dizem favoráveis ao respeito às decisões tomadas no núcleo familiar que nos ajudem porque não é não aprovar esse projeto postergar esse projeto não é me atacar não estão atacando o deputado Bruno Souza eu nem filho tenho eu nem filho tenho não estão me atacando estão atacando essas famílias que só em março já foram duas famílias catarinenses será que elas não são motivos suficientes para nós aprovarmos tem mais de mil famílias catarinenses ainda que estão vulneráveis e podendo ser achacadas atacadas pelo estado vamos agir vamos agir vamos fazer alguma coisa eu clamo essa casa vamos proteger famílias catarinenses eu clamo essa casa vamos ser tolerantes é muito fácil ser tolerante com aquelas minorias politicamente corretas eu quero ver ser tolerante com quem você discorda se você não concorda com educação domiciliar você não é obrigado a fazer mas por que que você não é tolerante com a família que escolhe porque você quer botar o dedo numa família que não é a sua e dizer que essa família não pode fazer algo porque você não gosta eu espero que essa casa possa votar esse projeto o quanto antes porque infelizmente mais notícias como essas continuarão a chegar até mim enquanto nós não aprovarmos o projeto que regulamenta a educação domiciliar essas famílias ainda viverão esse pesadelo e essa angústia de poderem ser assediadas achacadas e atacadas pelo estado precisamos aprovar a educação domiciliar já também venho a essa tribuna para novamente e vou falar até alguém escutar vou falar até a imprensa dar atenção eu vou falar aqui até que mais deputados acordem para o que está acontecendo mas eu vou falar de novo sobre o nosso sistema de transporte coletivo intermunicipal isso mesmo os ônibus que levam pessoas de Florianópolis a Joinville que fazem o percurso entre Chapecó e Brusque enfim que fazem as viagens entre cidades esse sistema está à margem da lei atuando de forma precária e de forma na minha opinião ilegal porque em 1980 foi feita uma lei que regrou o sistema atual foi concedido licenças para um grupo de empresas sem licitação sem licitação e nós estamos até hoje sem nunca ter feito uma sequer licitação no sistema de ônibus intermunicipal onde estão essas licitações as empresas que operam operam de forma precária elas não foram ali não passaram por uma licitação para estar ali tanto é assim que desde o ano de 2002 2002 o Ministério Público tenta fazer com que o Estado de Santa Catarina faça uma licitação há quase 20 anos o Ministério Público tenta assegurar com que o Estado de Santa Catarina faça uma licitação e essa licitação não é feita há quase 20 anos o Estado está o Ministério Público está tentando obrigar o Estado a fazer uma licitação que ele se recusa a fazer por quê? está beneficiando a quem? a falta de resposta e transparência enseja esse tipo de pergunta quem está ganhando com isso? quem está se beneficiando com isso? não os catarinenses e atenção imprensa vocês não estão vendo isso? 41 anos 41 anos sem licitação ninguém liga para isso? como assim? nenhum outro deputado se sensibiliza com isso? vê isso acontecendo na nossa cara todo dia algumas vezes você que está em casa você catarinense pode imaginar que as coisas erradas acontecem escondido longe de todos não as coisas erradas acontecem como essa na nossa frente na nossa cara você passa todo dia se sai de casa por um ônibus que está rodando Santa Catarina sem licitação que está rodando Santa Catarina autorizados por ninguém por eles por eles mesmos todo dia você passa por essa situação errada não está escondido está na nossa cara e ninguém faz nada e eu pergunto já perguntei diversas vezes ao secretário de infraestrutura Tiago Vieira por que não fazemos licitações e o pior por que o senhor não permite que empresas regulares e autorizadas pela NTT operem em Santa Catarina mas ele não me responde enquanto ele não me responder isso eu vou continuar perguntando senhor secretário de infraestrutura Tiago Vieira por que o senhor não permite que empresas regulares autorizadas pela NTT novas entrem no sistema eu quero entender por que o senhor não permite que novas empresas entrem no sistema eu quero entender como o senhor não me responde eu vou ficar perguntando aqui enquanto vocês não fizerem licitação para esse sistema para esse modal e deixarem as mesmas empresas que estão lá há 41 anos operarem de forma precária eu vou ficar aqui também denunciando imprensa cadê vocês imprensa cadê os outros deputados dessa casa onde está o judiciário que permite isso é assim 41 anos na nossa cara sem licitação à margem da lei à luz do dia e nada é feito obrigado deputado não havendo novos deputados inscritos essa presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão não há não há não há não há não há nada Obrigado.